...legislativa ordinária da vigésima legislatura. Trabalho suspenso por uns minutos. Vades solicita sua substituição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão, bem como a debater a pedido do grupo O Povo Pede Asfalto de São Francisco de Sales, a Campina Verde, e da Frente Parlamentar pela Melhoria das Estradas, a possibilidade de transferir o controle, a administração, a manutenção e a conservação da Estrada Municipal 070, que liga os municípios de Campina Verde a São Francisco de Sales, trecho de 54 quilômetros, para o Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR Minas Gerais. A presidência informa o recebimento do ofício da Secretaria de Estado, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento número 4.132.2023. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Gostaria de convidar a tomar assento aqui conosco o Rodrigo Santos Colares, assessor-chefe da gestão e estratégia do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, representando Gustavo da Cunha Pereira Valadari, secretário da Secretaria do Estado e Governo. Doutor Helder Paulo Carneiro, prefeito da Prefeitura Municipal de Campina Verde. Wesley da Silva Borges, criador e coordenador do movimento O Povo Pé de Asfalto, de São Francisco de Sales, a Campina Verde. Alan Couto, vice-prefeito municipal de Campina Verde. Abel José da Silva Freitas, vereador, Câmara Municipal de São Francisco de Sales. Valquíria Borges da Silva, vereadora, Câmara Municipal de São Francisco de Sales. Nixon Carmo Arantes, Coimbra, secretário municipal de Habitação, Prefeitura Municipal de Campina Verde. Hildo Arantes Coimbra, vereador eleito do município de Campina Verde e coordenador do movimento Desenvolvimento Regional de Campina Verde, São Francisco de Sales. Gladys Campos Cunha, coordenadora do movimento O Povo Pé de Asfalto, de São Francisco de Sales, Campina Verde, secretária de Junta da Secretaria de Assistência Social de São Francisco de Sales e usuária da estrada municipal. Artur Eduardo Monazzi, coordenador do movimento O Povo Pé de Asfalto, de São Francisco de Campina Verde, empreendedor agropecuarista, fundador do CEL, do Grupo Tracan. Fundador e CEL do Grupo Tracan. José Alves Araújo, produtor rural e vereador eleito de Campina Verde. Eugênio Marques da Silveira, coordenador do Grupo do Povo Pé de Asfalto, de São Francisco de Sales, Campina Verde, produtor rural e empresário. José Paulo Oliveira de Souza, da Câmara Municipal de São Francisco de Sales. Boa tarde a todos e todas. De jeito, nós não vamos conseguir asfaltar a estrada nenhuma. Boa tarde. Eu olhei para ele ali, esse que perguntou vai conversar que dia, e pensei aqui agora comigo. Ué, o Eduardo Bechito ficou ali embaixo? O deputado Eduardo Bechito, não parece? Eu olhei para ele agora, e hoje eu já tive com você. Hoje eu olhei agora e falei, o deputado Eduardo Bechito está ali embaixo. Mas é isso, gente. Um abraço para vocês. Hoje nós já batemos um papo. Eu quero agradecer aqui o nosso assessor, Eutin, que está por aí. Gratidão, Eutin, por ter puxado essa luta aí, por ter nos convidado. A Wildo Coimbra, nosso companheiro que está por aqui. a doutor Helder, que eu tenho a satisfação de conhecer já há algum tempo. Quando eu era vereador lá em Itaubim, e voltei para atuar como médico, lá nessa cidade, esse companheiro aqui era delegado lá na minha cidade. Que legal. E depois eu visitando o Triângulo Mineiro, onde a gente tem um trabalho também, visitando Campina Verde, está lá ele como prefeito, fazendo um belíssimo trabalho, que vai continuar aí mais um trabalho com o nosso companheiro que está ali, é prefeito. Então, é uma satisfação imensa. Primeiro eu quero, me permito, cumprimentar aqui a vocês, moradores e moradoras, usuários daquela estrada. Muitos, talvez nem usuários, porque sem condição de ser usada, em muitos momentos do ano, sem condição de ser usuário. Mas pretendem usar essa estrada, que é uma dignidade para o nosso povo. As estradas são muito importantes nas nossas vidas. Estradas levam e trazem, principalmente pessoas, parentes, amigos, visitantes. Estrada traz desenvolvimento para uma região. Estrada levam produtos e trazem produtos para a região. E, muitas vezes, os produtos chegam mais caros a uma cidade por causa das péssimas condições das estradas. E não é só lá, em muitos lugares. Hoje, cheio da gente debatendo, eu sou o primeiro proponente, coordenador da Frente Parlamentar pelas Melhorias das Estradas de Minas Gerais. E, se alguém perguntar por que criou uma frente na Assembleia Legislativa para debater sobre as estradas de Minas Gerais, é devido às condições das nossas estradas. Que é uma coisa... Eu estou no meu terceiro mandato, e não é de hoje que a gente trava essa luta. E nada melhor do que passar nas estradas para ver a atual situação da estrada. E eu faço isso com muita tranquilidade toda semana. As pessoas aqui da Assembleia, os servidores, que eu quero agradecer todos os servidores que estão aqui da Assembleia, e agradecê-los que essa reunião só acontece graças aos servidores da Assembleia. E está sendo... Está ao vivo a reunião, gente? Está ao vivo agora para todo o Estado de Minas Gerais, graças também à TV Assembleia. E há um trabalho de alguns que não estão nessa sala, mas em outra sala, ao pessoal da fotografia, da filmagem. Agradecer a todos vocês. Toda quinta-feira, quando eu saio da Assembleia, desde a pessoa que serve o cafezinho, a água, eles já sabem, quem vê o meu carro saindo, já sabe, doutor, vai com Deus, já sabe que, no geral, toda quinta-feira, eu pego o carro em 850, 800 quilômetros até chegar ao Vale de Exchon, ao Vale do Mucuri, muitas vezes ao norte de Minas, para nossas agendas. Não é para descansar, é para as nossas agendas, é para ir até onde o povo está. Porque esse, eu acho, que é um papel de quem se propõe à política, à vida pública. Agradecer a presença de todos vocês, do nosso prefeito aqui de Campina Verde, do vice-prefeito, e dizer a vocês que as coisas para acontecer tem que ter luta, e vocês estão no movimento certo, vocês estão fazendo a luta, e isso é importante. E eu disse hoje, e repito, muito importante que essa luta começou após as eleições. Ela iniciou antes, mas nós definimos naquele momento, não sei se vocês se lembram, que nós pudéssemos fazer tanto audiência, tudo depois do processo eleitoral. Isso tem um porquê. Passado as euforias das eleições, dos partidos, das disputas políticas, que a gente espera que tenha ficado no campo ali, dos palanques, das manifestações, é bom ela iniciar agora, porque vem sem esse vício de alguém pensar assim, poxa, tal representante do movimento está nisso porque é candidato a vereador, tal pessoa está nisso porque quer ser candidato a prefeito, o deputado está nisso. Então, olha, está longe da nossa reeleição de deputado, está longe, acabou o processo eleitoral agora de prefeito e vereador, está daqui a quatro anos, então, que bom que nós possamos iniciar essa luta. Eu quero agradecer aqui a cada um de vocês por estar aqui conosco hoje nessa luta e que nós possamos fazer um bom debate, agradecer a presença do governo do Estado, na pessoa aqui do nosso companheiro do DR, que está aqui representando, Rodrigo, isso aí, gratidão, Rodrigo, que já teve outros momentos aqui para o debate e que nós queremos ouvi-lo, ver a proposta do governo. Nós estamos com um projeto de lei tramitando nessa Assembleia de minha autoria para que nós passemos essa estrada para o Estado de Minas Gerais. O Rodrigo já deve ter conhecimento disso, nós queremos ouvir o Estado, com certeza isso vai lá para o Estado dar a resposta, dizer, fazer diligência, se é viável, se não é viável. dito é que é uma estrada que precisa e os municípios não têm essa condição de arcar no momento com o asfaltamento dessa estrada, com as melhorias tão necessárias que é a única via de contato ali entre essas duas cidades, a via de mais rapidez para chegar a essas cidades. Então, eu quero agradecer a vocês e dizer parabéns e gratidão. Sempre quando um paciente sai da minha sala, eu agradeço a ele e vou nos voltar e falar, doutor, mas não é eu que tenho que agradecer o senhor, o senhor que me consultou? Falei, não, gratidão a você por ter confiado a sua patologia, a sua saúde, a minha consulta. Então, gratidão a vocês por confiar a nós nessa luta e eu sou nada mais como os outros colegas deputados instrumento para ajudar vocês nisso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu vou passar a fala agora ao nosso companheiro Wesley da Silva Borges, criador e coordenador do movimento, para fazer uma explanação aqui para todos nós. Wesley, nós vamos tentar ser bem assim, vou dar cinco minutos e depois, se você quiser, mas você pode ir a mais tempo, gente, dá para a gente ser bem objetivos, está bom? vamos primeiro ter um vídeo de abertura para a turma quem não conhece no estado todo para ver a situação da estrada. Está aí, pronto aí? O povo pede asfalto de São Francisco de Sales a Campina Verde, Minas Gerais. Mobilização social buscando a estadualização e pavimentação da estrada intermunicipal rodovia zero setenta, conforme projeto de lei de número dois mil quinhentos e setenta e três barra dois mil e vinte e quatro. Objetivo, solicitar ao governo do estado de Minas Gerais a estadualização e pavimentação da estrada intermunicipal de terra rodovia zero setenta, atualmente está sob responsabilidade dos municípios de Campina Verde e São Francisco de Sales, Minas Gerais, visando melhorias na infraestrutura e segurança. Situação atual. A estrada atualmente não possui pavimentação, estrada de terra, o que causa dificuldades de tráfego durante todo o ano. No período chuvoso, o barro, lama, fica totalmente intransitável. É aqui, gente, ó, tudo fechado. Período de seca, o solo arenoso e poeira dificulta a visibilidade, causando risco de acidentes. Impactos negativos atuais. Dificuldades para o transporte de moradores e mercadorias, aumento do tempo de deslocamento, danos frequentes aos veículos. Riscos de acidentes devido às más condições da via. Essa estrada é muito importante para o município de Campina Verde e o município de São Francisco de Sales. Hoje, Campina Verde vive um novo tempo, uma nova história. Por que que eu falo isso? O agronegócio está para todo lado do município de Campina Verde. Hoje, você vê soja plantada, você vê muita cana plantada e a população que mora nessa região necessita desse asfalto. Eu travego sempre nessa estrada, é muito buraco, no período da chuva ela fica intransitável, é muito barro, muita lama e eu vejo o sacrifício das pessoas que moram e utilizam essa estrada. Justificativa. Melhoria na mobilidade. a pavimentação proporcionará melhores condições de tráfego, facilitando o transporte de pessoas e produtos. Segurança. Estradas pavimentadas são mais seguras, reduzindo o risco de acidentes. Desenvolvimento econômico. Melhor infraestrutura rodoviária poderá atrair investimentos e fomentar o desenvolvimento econômico local. Qualidade de vida. Moradores terão acesso facilitado a serviços essenciais, como saúde e educação. Além do forte setor pecuário, solos da nossa região do Triângulo Mineiro são profundos e bem drenados, favorecendo o cultivo de diversas culturas agrícolas, como soja, milho, cana-de-açúcar, amendoim. A fertilidade do solo aliada ao clima favorável da região contribui para altas produtividades agrícolas. A região é um importante polo na produção de açúcar e etanol. As usinas de açúcar e álcool têm um papel crucial na economia. O setor sucro-alcooleiro não apenas gera empregos diretos e indiretos, mas também contribui significativamente para a matriz energética brasileira, sendo uma fonte importante de biocombustíveis. Diante dessas e outras dificuldades enfrentadas por moradores, produtores da região e transluentes, foi criado um grupo de WhatsApp que já conta com mais de mil pessoas, todas engajadas na busca pelo tão necessário serviço de pavimentação deste importante trecho. Com a chegada do asfalto, é notável que teremos um grande desenvolvimento regional e até nacional, uma vez que permitirá investimentos principalmente no setor do agronegócio, sendo uma grande potência econômica do agronegócio nacional. E claro, evidenciam importância da pavimentação desta estrada de terra e o primeiro passo é torná-la um trecho estadual, conforme o projeto de lei de número dois mil quinhentos e setenta e três barra dois mil e vinte e quatro. Desde já, o nosso muito obrigado pela atenção e contamos com o apoio de todos os excelentíssimos deputados que compõem essa assembleia. Muito obrigado, gostaria de cumprimentar aqui o deputado Caporezo, que está aqui nos acompanhando também nessa audiência, cumprimentar o meu colega, companheiro de luta, deputado Ricardo Campos, que é vice-presidente dessa comissão, deputado estadual também, que também, eu estava ali vendo o vídeo, Ricardo, e eu sei que você é um lutador pelas estradas também, principalmente do norte, próximo ali a Montes Claros, essa região, Manga, então, a gente vê esse vídeo aí com essa estrada, a gente vê quantas outras também nesse estado precisa desse cuidado. Eu depois, já foi dito ali no vídeo, muito bem dito, mas depois é interessante que todos vocês possam entrar nas páginas da Assembleia e procurar esse projeto de lei de nossa autoria, número 2.573-2024, autoria do nosso mandato, e fazer os comentários, isso é importante, que vocês divulguem, peçam às pessoas para fazer o comentário, que tipo de comentário sobre a estrada, o porquê, o porquê que vocês querem, porque isso foi um pedido que veio da região, que veio do movimento na estadualização da estrada, então é importante que vocês façam esse comentário, e para a gente fazer o possível essa cobrança para que esse projeto ande mais rápido aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Ricardo quer fazer fala agora? Fique à vontade. Deputado Ricardo. Uma boa tarde a todas e a todos aqui presentes, boa tarde ao povo mineiro que nos assiste pela TV Assembleia e pelos nossos canais de mídias sociais. Eu faço questão de participar dessa audiência, primeiramente como vice-presidente da Comissão de Participação Popular, e, em segundo lugar, também por acreditar que o Estado deveria promover mais condições de desenvolvimento para quem mais precisa. Então, eu quero aqui cumprimentar o meu amigo, o nosso grande líder da minoria, o deputado doutor Jean Freire, por trazer, mais uma vez, um assunto tão importante para a vida de cada um e cada uma daquelas pessoas que estão nas duas cidades, em São Francisco Salles e em Capina Verde, mas mais que elas, porque, com certeza, essa interligação rodoviária que deveria ter sido feita há muito mais tempo, ela abrange todo um território, toda uma região e, com certeza, até pelo que foi mostrado aqui no vídeo, por possuir ali uma condição de agronegócio tão forte, uma questão das usinas sucro-alcooleiras, poderá ser muito bem efetivado pelo governo, em compensação com aquilo que as empresas poderiam investir e, até mesmo, fazer a compensação no ICMS ali, arrecadado por elas. Quero cumprimentar também o nosso colega, deputado Caporizo, dizer da importância que é termos a unidade nas pautas progressistas. E aí, quando os parlamentares se unem em propor o governo para fazer aquilo que é obrigação dele, e que talvez já poderia ter feito há muitos anos, mostra que a divergência ideológica, a divergência de pautas extremistas, às vezes, ela não passa de discurso ideológico, porque o que mais conta é estarmos aqui defendendo quem nos elegeu, defendendo, mas, principalmente, além de quem nos elegeu, quem espera o retorno do poder público. Então, eu queria, de forma bem especial, saudar os dois colegas deputados, saudar aqui também a toda essa comitiva que está aqui representando esse grupo, o Povo Pé de Asfalto de São Francisco, de Salles, a Campina Verde, dizer da importância dessa mobilização. O papel trazido aqui pelo deputado Dr. Jean tem um simbolismo muito especial para fazer com que uma possível lei aprovada nessa casa venha estadualizar um território para que aí o Estado não tenha desculpa do não fazer. Esse ping-pong de falar que não pode fazer porque é rodovia federal, porque é rodovia municipal, realmente tem um arcabouço legal. Não se pode investir orçamento naquilo que não é seu. Mas, a partir da manifestação do clamor popular, com certeza, Dr. Jean, vocês têm mais um aliado na propositura de fazer com que essa estrada venha a virar uma rodovia estadual e possa atender toda a região. Saudar aqui os prefeitos que fazem presente, saudar aqui os vereadores, vereadoras, todas as lideranças que se fazem presente e também está aqui presente o Rodrigo Santos Colares, assessor-chefe de estratégia do Departamento de Edificações do DR, que faz um grande trabalho de ouvir a Assembleia, de levar as reivindicações e que acaba pagando um preço muito alto em função de ter que responder em nome do governo e, muitas vezes, o governo deixá-lo na mão naquilo que é a obrigação dele. Então, a minha vinda aqui, Dr. Jean, é para somar esforços, é para trazer o nosso apoio a essa grande iniciativa da sua autoria, do seu mandato e que eu, assim como defendo que uma região tão rica, que uma região que desenvolve tanta economia do Estado, tenha pavimentação de acesso de um município para outro, promovendo interação de regiões, sonho muito mais, sonho que uma região tão pobre em investimentos do governo, que é o Norte de Minas, que é o Jequitionha, que é o Noroeste, que é o Mucuri, que tem rodovias já estadualizadas há mais de 30 anos, sonhando com um centímetro de asfalto e, até hoje, nada efetivado. Nós podemos pensar que é possível um governo que abre mão de um bilhão de reais por ano das locadoras, das grandes locadoras, ou seja, abrir mão de receber um bilhão de reais, que esse governo poderia, da mesma forma que abriu mão de receita dessas grandes locadoras, com a redução das alíquotas de PVA aprovadas aqui nesta casa, ele poderia pensar assim, olha, vou fazer uma compensação, vou pegar um bilhão do meu orçamento todo ano e vou pavimentar essas rodovias importantes que interligam regiões, que interligam municípios. E o nosso mandato já aprovou aqui nessa casa, já apresentou vários projetos que, em tese, as dez principais rodovias estaduais que faltam ser pavimentadas no norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri, não custariam nenhum bilhão de reais. Então, somo a vocês aqui essa luta no desejo que o governo faça realmente cumprir a obrigação dele. E eu sonho que, assim como a nossa MG 479, de Januário, a Chapada Gaúcha, a Arinos, a nossa Estrada da Produção, a LMG 631, que liga Capitão Inéias, Montes Claros, São João da Ponte, Varzelândia, Ibiracatu, Verdelândia, no grande cinturão da produção, que hoje tem projeto, tem lei já aprovada no Estado, garantindo poder usar dinheiro de pedágio da região para poder ser pavimentada, seja priorizada, que a MG 214, senador Modestino, a Itamarandiba, tantas outras rodovias que já são estadualizadas e já têm projeto ou sonham em ter projeto possam ser priorizadas. Mas aqui eu quero trazer um apoio para essa primeira tarefa que é conseguirmos fazer com que o Estado não nos atrapalhe, não prejudique a tramitação do projeto de lei, de grande relevância do doutor Jean, para que essa rodovia, essa estrada que hoje é municipal, dos dois municípios, possa virar uma rodovia do Estado e aí com isso nós possamos já agora na lei orçamentária do mês de novembro e dezembro que nós devemos discutir nessa casa, aprovar recursos para o projeto da pavimentação, aprovar recursos ou a janela orçamentária para que assim que essa lei seja aprovada nessa casa e eu creio que todos os nossos colegas serão solidários a essa luta do deputado doutor Jean, que também é nossa, conta com o meu apoio, doutor Jean, poder colocar orçamento, porque o sonho do cidadão é ver o retorno do imposto que paga. E aí o nosso papel é estar aqui apoiando, estar aqui defendendo o cidadão e defendendo a luta de vocês, que é uma luta muito justa. Então, eu quero aqui cumprimentar, desejar a todos um ótimo dia de trabalho, que nós possamos sair daqui com bons encaminhamentos e mais ainda o compromisso do governo do Estado, o compromisso de demais deputados que não estão aqui hoje, mas terão conhecimento dessa luta a partir do doutor Jean e da nossa comissão de somarmos esforços. Então, contem conosco, parabéns, doutor Jean, pela luta incansável em favor desse povo. Muito obrigado, deputado Ricardo. Passa a palavra agora ao colega deputado Caporezo. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a todos que aqui estão nessa tarde aqui de reunião importante, cumprimentar também o deputado Ricardo Campos, parabenizar o deputado Jean Freire por essa excelente e importante iniciativa, fundamental para o povo de São Francisco de Sales e Campina Verde. Cumprimentar aqui o vereador Tenente Araújo, vereador João Paulo, vereador Igor Queiroz, vereador Abel do Lavador, vereador Marcelo Augusto e o prefeito doutor Hélder. Bem, a primeira coisa que eu digo aqui é o seguinte, os senhores e as senhoras podem contar com o meu total apoio para essa pauta aqui. Eu acho fundamental nós conseguirmos levar pavimentação asfáltica para essa região. A gente sabe muito bem que a base da economia de Campina Verde e São Francisco de Sales é o agronegócio. Além, é claro, das pessoas que moram na região e que precisam ter um mínimo de estrutura para poder trafegar por essa importante via. Mas, gente, eu trago aqui uma notícia muito boa para vocês. A gente pode observar o que está acontecendo pelo Estado para perceber que temos boas chances de avançar com esse projeto. Por quê? Campina Verde tem aproximadamente 18 mil habitantes. São Francisco de Sales 12 mil. Aí a gente já está falando pelo menos de 30 mil pessoas. Agora, vocês conhecem ou já ouviram falar de uma cidade chamada Rafaína? Não? Alguém aqui conhece Rafaína? Não? É uma cidade de 4 mil habitantes. E, olha só, vocês precisam de 54 quilômetros de asfalto. Em Rafaína foi feito 107 quilômetros de asfalto. O dobro. Gastando 41 milhões. E a cidade tem só 4 mil habitantes, gente. Agora, vocês querem ficar mais impressionados ainda? A cidade não fica nem em Minas Gerais. Ela fica em São Paulo. E o que será que faz o governo do Estado pavimentar uma rodovia que vai ligar uma cidade de 4 mil habitantes de São Paulo mostra o quanto o governo é preocupado com a população. Coincidentemente, em Rafaína fica o rancho da família Zema. Não sei se isso foi determinante ou não. Eu penso que sim. Eu acredito que um líder que tem vergonha na cara, ele lidera pelo exemplo. Se a nossa população está sofrendo, se tem diversos locais que precisa de investimento público, o do governante deve ser o último lugar. não é errado fazer, tem que fazer sim. O governador é mineiro. Está lá uma estrada passando por Minas, vamos cuidar da estrada que leva para o rancho dele. Mas ele só poderia ter moral para fazer isso se fosse o último lugar a ser feito em Minas e não o primeiro. Eu enviei o ofício número 67 do meu gabinete. Todos aqui são do Triângulo Mineiro. Todo mundo aqui conhece muito bem Uberlândia. Tenho certeza que a maior parte de todos vocês passam por Uberlândia. Quantas vidas nós já perdemos no Anel Viário Norte de Uberlândia por falta de reformas mínimas. Não tem o mínimo de cuidado, são só 11 quilômetros. Nada foi feito. Mas não se gasta para cuidar de 11 quilômetros do Anel Viário com todo aquele trânsito da segunda cidade mais importante em Minas Gerais que é Uberlândia, mas se gasta 41 milhões para 107 quilômetros ligando Araxá, Rifaína. isso é um escárnio. Isso é um tapa na nossa cara. E eu fiz questão de estar presente aqui hoje para poder reverberar essa verdade. Porque se eles fazem isso por um interesse claramente pessoal lá na cidade de Rifaína, em São Paulo, tem que cuidar de Campina Verde, sim. Tem que cuidar de São Francisco de Sales, sim. Tem que passar para frente o PL 2.573 de 2024. e é por isso que eu não tenho nenhum tipo de dificuldade de falar que eu vou lutar por vocês, que vocês podem contar com a nossa força. Eu tenho certeza, contem também com as forças dos deputados que aqui estão, porque esse é um propósito que vai beneficiar diretamente a vida das pessoas e é colocar o imposto caro que nós pagamos, porque em Minas Gerais bate sempre recorde na hora de pagar impostos, é aplicar aonde o povo precisa. Tem gente que não gosta da maneira que eu falo, porque eu enfio o dedo na ferida. Eu tenho um compromisso com a verdade. E antes de ter qualquer compromisso com o governo, eu tenho um compromisso com cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui e que estão lutando por essa pauta. Então, hoje, se torna um dever moral para o governador Romeu Zema cuidar dessa população de 30 mil habitantes, já que ele se preocupou com a população de 4 mil habitantes lá do estado de São Paulo. Está bom? Então, gente, o meu gabinete está à disposição de todos vocês. Eu vou caminhar favoravelmente com tudo que tiver no sentido dessa reivindicação. Vou fazer todas as articulações que eu puder fazer dentro dessa casa para que essa pavimentação avance. vocês sabem, eu fiquei aqui hoje para poder participar especificamente dessa audiência, tive a oportunidade de conversar com vocês a respeito disso, mas eu tenho que me retirar, vim aqui fazer essa fala, um assessor meu vai continuar acompanhando essa audiência tão importante, porque a gente quer estar observando de perto e se colocando à disposição para somar. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe o nosso estádio em Minas Gerais. Obrigado, a Direita Viva Minas Gerais. Devolvo a palavra. Obrigado, deputado Caporezo. Passo a fala agora, o Wesley prefere falar depois, não é, Wesley? Então, vou passar a fala agora para o prefeito de Campinão Verde, meu amigo, companheiro de tantas lutas, doutor Helder. Boa tarde a todos. Gostaria de comentar toda a mesa aqui na pessoa do deputado estadual, doutor Jean, que eu tenho muito orgulho, doutor, de dizer que eu sou seu amigo. Agradecer a presença do deputado Caporezo aqui, do deputado Ricardo Campos. Dizer, deputado, como o senhor disse, nós nos conhecemos na cidade de Taubim, que é uma cidade situada no Vale do Jequitinhonha, onde eu trabalhei dois anos como deputado e lá, deputado, pela primeira vez eu senti a necessidade de ingressar na vida pública, porque é uma região, pessoal, muito carente de recursos públicos, e tenho muita felicidade de saber que aquela região hoje conta com uma pessoa igual ao senhor para representar aquele povo tão querido. então, parabéns, doutor, parabéns, tudo o senhor tem feito por Minas Gerais e principalmente por Campina Verde. Muito obrigado, senhor. Dizer, pessoal, e também deputado, que eu tenho muito orgulho e parabenizar a todos vocês do grupo por essa iniciativa desse grupo em prol que eu falo desse sonho. A gente estava conversando com o doutor Jean, hoje, guardem essa data, hoje, nós estamos plantando a semente de um sonho. Vai ser fácil, doutor? Não. Mas a gente não realiza nada sem sonhar. O primeiro passo estamos dando aqui, que é sonhar e nos unirmos, independente da ideologia política, para o bem do povo. Eu falo que todo sonho é possível porque há dois anos atrás fomos chamados sonhadores, quando eu fui em Brasília, juntamente com o neto Queiroz e seu pai, Adalberto Queiroz, numa reunião, na época governo Bolsonaro, onde reunimos com, na época, ministro da Cultura Marcos Montes, e naquele momento sonhamos em asfaltar aquela estada de terra que liga Itapagipe à Campina Verde. Saímos de lá com nove milhões no bolso. Esse ano, agora, estivemos também na casa do senador Rodrigo Pacheco, onde saímos com onze milhões no bolso. resultado do sonho. 20 milhões de reais, onde o neto me ligou ontem, que já semana que vem iniciará o processo licitatório para asfaltar a estada de terra de Campina Verde Itapagipe. Então, parabenizar a vocês que todo sonho, sim, é possível de ser realizado. É fácil? Não, nada na vida é fácil, não é, doutor? Mas parabenizar o doutor Jean por essa iniciativa dessa audiência pública para começarmos aqui a dar os primeiros passos. Dizer, doutor Jean, da dificuldade de Campina Verde, principalmente nas estradas rurais. É um dos maiores municípios de Minas Gerais, onde temos atualmente aproximadamente 5 mil quilômetros de estrada de terra. E, como uma cidade do interior com poucos recursos, nós arrecadamos apenas um milhão e trezentos mil reais de recurso próprio. Uma cidade pequena com poucos recursos. Temos apenas três patrolas. Você dá conta de dar manutenção 100% em 5 mil quilômetros do estado rural. Eu digo que é um desafio muito grande para qualquer prefeito que sentar naquela cadeira. Ainda mais uma estrada, igual essa que liga Campina Verde a São Francisco de Sales, que tem um tráfego muito intenso, é de carretas, caminhões pesados. E dizer, doutor, que essa estrada, ela tem uma função muito importante para o agronegócio de Campina Verde. Além dela ligar os municípios de Campina Verde à São Francisco de Sales, Campina Verde, nos últimos tempos, está se tornando um dos polos do agronegócio do Triângulo Mineiro. Eu falo porque está chegando muita cana de açúcar, plantação de cana, laranja e soja. Através da participação, para organizar todos os vereadores aqui presentes, de todos os vereadores que foram eleitos, que irão assumir agora em janeiro, aproveitar e agradecer à Câmara Municipal, que me deu muito apoio para que várias empresas do agronegócio se instalassem em Campina Verde. E todas, todas essas dependerão muito desse asfalto que liga São Francisco à Campina Verde. Iniciar pela ACP, que é uma empresa que, através da autorização legislativa, nós doamos uma área de 35 mil metros quadrados, uma obra onde eles construíram uma base lá, doutor Jean, avaliada em 7 milhões de reais, hoje gera 200 empregos diretos e 200 indiretos na plantação de cana. Está iniciando agora, através da doação da prefeitura, uma área de 75 metros quadrados, onde está sendo instalada uma empresa que chama Agro Mercantil, uma empresa que a obra total das três fases ficará em 52 milhões de reais. O que isso significa, deputados? Que quando o Agro Mercantil estiver em seu pleno funcionamento, que é galpões de armazenamento de soja e milho, Campina Verde se tornará um dos polos do Agro Negrócio, do Triângulo Mineiro, na plantação de soja e milho. E só para vocês terem uma noção, pessoal, quando o Agro Mercantil estiver na sua totalidade de funcionamento, passarão pelaquela estrada ou outras estradas, assustem. 13 mil 286 caminhões. Então, deputado, é muito importante asfaltar aquela estrada, porque esses 13 mil caminhões que irão passar para o Campina Verde, Campina Verde se tornará uma das cidades mais movimentadas do Triângulo Mineiro. Isso além de gerar um ciclo de empregos e economia na geração de empregos, porque esses 13 mil e 200 caminhoneiros que passarão por lá, eles vão utilizar borracharia, postos de combustível, hotel, todos os serviços do supermercado. Então, eu falo que esse movimento é de suma importância para dar continuidade no progresso de Campina Verde. E várias e várias outras empresas, pessoal, vou anunciar agora em janeiro, está se instalando em Campina Verde uma empresa que irá construir uma fábrica de suco de laranja que irá movimentar ainda mais aquela região, porque eles estão adquirindo propriedades para aquele lado de São Francisco. Aproveitar e parabenizar aqui em nome de todos os produtores rurais e que já se colocou à disposição dessa demanda o senhor Arthur, presidente do Grupo Tracan. Senhor Arthur, muito obrigado por o senhor acreditar na nossa cidade, uma das empresas que mais geram empregos em Campina Verde e quando eu fui lá visitar ele, eu me coloquei à disposição para juntos com vocês a gente embrenhar nessa batalha que é o asfaltamento dessa rodovia. E gostaria, deputados, de aproveitar nesse momento que sei que é uma luta que estamos iniciando agora a possibilidade de um estado ou através de emenda é do fornecimento de uma pá carregadeira e uma patrola para que enquanto esse sonho nos realize a gente possa ter condições de dar manutenção nessa estrada que é tão importante para a nossa região. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Helder. Passo a palavra agora ao vice-prefeito de Campina Verde, Alan Couto. Pessoal, só avisar vocês, tem uma campanha que vai tocar aí, tá? Quando a campanha tocar, pode aí permanecer, mas não é só para avisar vocês sobre o tempo, tá? Para a gente tentar fazer, ser bem objetivos. Então, quando a campanha tocar, podem ficar mais aí por dois minutos, tá? Fala, tá? Mas a gente tentar ser bem objetivos. Como foi o nosso companheiro, doutor Helder, aqui? Boa tarde, presidente e deputado Jean. Cumprimentá-lo aqui. Cumprimentar o deputado Ricardo Campos, vice-presidente da comissão. Cumprimentar aqui, tem um representante dele, o assessor, deputado Capurizo, que fez presente. Cumprimentar o nosso companheiro aí, parceiro, prefeito doutor Helder. Cumprimentar o meu primo, que está encabeçando aqui, coordenador Wesley, Wesley Borges. Quero cumprimentar também, estava falando aqui agora, o nosso companheiro Rodrigo, assessor do Estado, aqui do DR, representando o nosso governo. Os vereadores atuais e os vereadores que foram eleitos de Campina Verde que estão aqui presentes e outros vereadores que possam estar aqui do município de São Francisco. Cumprimentar aqui o senhor Arthur, em seu nome, Arthur. Cumprimentar todos os empresários que acreditam em Campina Verde, acreditam em nosso município e têm feito a diferença em nossa cidade. em nome do companheiro Will, do nosso amigo, cumprimentar aqui todos que estão enganjados nesse projeto, que estão aí nessa luta. Quero dizer a vocês e, primeiramente, começar parabenizando a cada um de vocês. Porque, provavelmente, em algum momento, vocês ouviram, ah, mas esse movimento, a gente correr atrás, isso não vai dar em nada. Não dar em nada é a gente ficar quieto em casa e não fazer nada. Isso não dá em nada. e vocês já deram o primeiro passo de vocês. Isso é muito importante. Quero dizer, deputado, parabenizar pela iniciativa e que esse movimento, ele só vai crescer daqui para frente. Porque a gente tem que correr atrás das nossas vontades, dos nossos sonhos e, principalmente, hoje é uma realidade que se tem ali. Eu vejo, Fábio, o meu avô, quando eu era criança, eu passava muito ali porque ele tinha uma propriedade na Ariranha, bem pertinho ali. Então, quando criança, a gente passava só que naquele tempo, deputado Jean, o movimento era mais de família quando passava ali, Nelson. Hoje não. Hoje o progresso chegou, as empresas chegaram e, realmente, a gente tem que ver de uma forma diferente não só a nossa região, claro, Minas Gerais, o nosso pontal ali, mas a gente está aqui falando específico de São Francisco de Sales e Campina Verde. Então, Jean, é muito importante, fiquei feliz aqui ver o Capurezo, de ver aqui o deputado, o nosso vice-presidente da comissão aqui, que está com a gente aqui, o deputado Ricardo Campos. E, nisso, a gente tem que fortalecer esse elo e correr atrás dos nossos objetivos. Correr atrás dos nossos objetivos, porque, quando a gente entra na vida pública, ela só tem um sentido, e você querer continuar nela, que é fazer a diferença na vida das pessoas. vocês não saíram de Campina Verde, andaram quase 800 quilômetros para vir aqui, viu, deputado Jean? Eles não saíram para vir aqui se eles não acreditassem nessa causa, se eles não acreditassem na seriedade que é esse movimento. Parabenizar a todos que encabeçaram esse projeto. Gente, e a caminhada, ela é longa, sim, mas a gente, hoje, pode ver que nós temos parceiros. nós temos pessoas aqui que estão, que pode agarrar em nossas mãos e com a gente fazer esse movimento, tomar a proporção e que as coisas aconteçam. Estava conversando com o Rodrigo aqui agora, tem várias possibilidades para ser discutidas, e nós temos que discutir todas essas possibilidades. Até que a gente possa atingir os nossos objetivos. Eu tenho certeza, Rodrigo, que com os deputados, com esse projeto, com a força do povo, com o movimento. Diga-se de passagem o que se falou aqui, um movimento suprapartidário. Suprapartidário, o que eu digo é o seguinte, gente, é hora de unir, não é, deputado? As eleições passaram, a situação está aí e nós temos que pensar no todo. Finalizo aqui minhas palavras, agradeço o espaço. Mais uma vez, pessoal, queria parabenizar vocês. É só assim que a gente muda as coisas. Parado em casa, a gente não consegue mudar nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Alain. Eu digo sempre, Alain, isso que você falou, que a turma, se está aqui é porque acredita. E eu, no costume, eu falei para eles hoje, assim, as coisas impossíveis na vida, o que eu sei que é impossível conseguir, eu não vou gastar meu tempo. é, gente, então, é vocês estarem aqui, prefeitura, Câmara Municipal, vice-prefeito, pessoas de, não só das duas cidades, mas tem pessoas de outras cidades, parlamentares, e que a gente possa ter realmente essa capacidade de deixar de lado as vaidades políticas e pegar o que nos une e não o que nos separa. Eu vou passar a fala agora para o companheiro Arthur Eduardo Monassi, coordenador do movimento do Povo Pé de Asfalto de São Francisco e empreendedor agropecuarista, fundador e CEO do grupo Tracan. Isso mesmo? Perfeito. Boa tarde, deputado, deputados presentes, doutor Helder, Alain, todos os participantes. Eu, plagiando as palavras aqui do nobre deputado, sonhos são feitos para sonhar e se realizar, ter objetivo. Eu, há dez anos atrás, acreditei em Campina Verde. Fui lá investir, continuo investindo a cada ano, construindo, gerando emprego, mas hoje eu vejo as limitações que nós temos no município, principalmente com essa estrada. O senhor pode ver nas fotos, no filme. Nós não conseguimos chegar com fertilizantes, com calcário, não conseguimos sair com soja, não conseguimos sair com boi. Na época das chuvas, na seca, os caminhões encravam na poeira. Campina Verde é uma região muito pujante, de solo bom, solo fértil, pessoas amáveis, dedicadas, e o intuito nosso aqui, nobre deputado, é solicitar do governo essa atenção, que Campina Verde seja reconhecida. O tempo passou, os municípios vizinhos, como Iturama, como Itapajipe, e outros mais, foram todos agraciados com obras do governo. E nós estamos lá. Eu estou lá há 10 anos, me sinto como um cidadão, não nasci lá, mas tenho grandes investimentos. Acabo de comprar mais uma área para abrir lá, vou anunciar com o doutor Helder, em breve, mais um negócio para gerar empregos lá. Mas nós precisamos dessa estrada. Essa estrada precisa sair do papel, essa estrada precisa ser reconhecida como uma necessidade que o agronegócio, que o povo de Campina Verde e São Francisco de Sales necessitam. Queria agradecer a iniciativa do senhor, a dedicação que todos os deputados aqui presentes estão dando ao nosso importante pleito. Isso vai trazer pujança, desenvolvimento, e, em contrapartida, deputado, nós vamos estar gerando impostos, receitas para o Estado, para o município. Fica aqui o agradecimento pelo empenho, para mim não me estender mais, e toda a dedicação que eu espero que o senhor consiga convencer essa Assembleia a votar positivamente no pleito que nós temos necessidade que seja aprovado. Muito obrigado. muito bem, doutor Arthur. Gratidão por estar nessa luta, eu acho que a luta só acontece quando todos e todas se unem, nesse caso lá específico, os produtores, a agricultura familiar, os moradores, provavelmente por ali também passa pacientes, eu dizia hoje, pessoal, essa importância também. Então, eu que agradeço o senhor de estar nessa luta, e quando o sonho que se sonha só é sinal de desilusão, sonho que se sonha junto é sinal de união e mais possibilidades de acontecer. Passo a fala agora a Abel José Silva Freitas, vereador da Câmara Municipal de São Francisco Salles. Pessoal, tudo bem a vocês? Boa tarde. Senhores e senhoras, ao nosso presidente, aos deputados, a todos presentes aqui na mesa, e a todos vocês que estão assistindo em suas casas, e vão assistir ainda, quero aqui primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de ter nos trazido até aqui, em segurança, e por estar fazendo parte desse grande movimento, esse movimento que nasceu no coração de cada um de nós, cada um de nós que passamos por dificuldade, eu falo nós porque eu também passo por essa estrada, já sofri nessa estrada, que, se Deus quiser, vai ser uma rodovia, e tenho muitos amigos, familiares, que dependem muito também dessa estrada municipal, aonde que já ouvi diversas reclamações e pedido para que seja tomada a providência urgente. E um dos fatos que me chamou muita atenção foi um dia que escutei de um senhor que, como é que eu vou fazer? Ele falou assim, como é que eu vou fazer, meu filho, se eu precisar sair do meio da noite com minha esposa, que já é de idade, ou talvez com o neto ou com o filho, que estiver doente, como é que eu saio nessas estradas, como é que eu chego até o socorro, até um hospital? Então, peço aos senhores, deputados, e ao governador também, Romeu Zema, que tem filho, que tem neto, que olhe com carinho para o cramor do povo, o cramor de todos nós que estamos aqui, porque aqui tem homens e mulheres, trabalhador, que saem das suas casas porque acreditam que ainda existem políticos compromissados com o povo. E eu quero, sim, fazer parte dessa corrente do bem. Quero agradecer ao senhor por todo o empenho que vocês têm tido conosco. Eu tenho muitos amigos, repito, que lá são terceiros, prestadores de serviço para a usina, que plantam cana e também plantam grão. A dificuldade que eles têm, muitas vezes, para chegar às suas matérias-primas até as suas lavouras, para ser feito prantil, gerando emprego. E, muitas vezes, quando vai, a pessoa que faz o frete cobra bem mais caro o frete, porque já sabe a dificuldade que vai encontrar para chegar até a lavoura para ser a matéria-prima aplicada no solo. Então, eu deixo esse apelo e peço aos senhores que lutem mesmo por essa causa. Eu sou vereador pela minha cidade e agradeço a Deus a todos os colegas vereadores que estão aqui, o João Paulo, a Valquíria, o Paulinho, que é o presidente da Câmara, o Eucimar, o vereador eleito também, o Iguinho, mas o Marcelo, a toda a população de São Francisco de Salles que veio também, porque eu tenho que unir força. Ao prefeito de Campina Verde, foi um prazer conhecer o senhor pela sua humildade, pela sua simplicidade. E a gente acompanha o seu trabalho de longe e tem visto quanto tem dado resultado para Campina Verde. E tenho certeza que, juntos, São Francisco e Campina Verde, com o povo e Deus em primeiro lugar, nós vamos conseguir esse asfalto tão sonhado para as nossas duas cidades, a qual está fazendo muito importante no Pontal do Triângulo, a qual está gerando muito desemprego. Então, pessoal, vamos pedir a Deus e peço aos senhores, novamente, que lute por essa causa. Ao governador do Estado, Romeu Zema, honre o povo que votou em você, o povo que te elegeu, que foi na urna, esse mesmo povo que andou, talvez, 25 quilômetros, 30 quilômetros no barro ou na poeira, que foi lá votar pelo senhor. Olhe por esse povo, aos deputados, olhe por todos nós, que tenho certeza que esse asfalto vai fazer a diferença em todos nós, em nossas vidas. Então, desde já, agradeço a minha oportunidade e conte comigo, população, sempre estarei lutando por cada um de nós. Deus abençoe. Muito obrigado, Abel. Vou passar a fala à vereadora Valquíria Borges da Silva, da Câmara Municipal de São Francisco Salles. Mas, antes, eu gostaria de pedir à nossa consultoria que preparasse alguns requerimentos, em meu nome, permita, deputado Ricardo, também aqui presente, para a gente aproveitar essa audiência e procurar saber algumas situações de outras audiências que nós já fizemos aqui. Fazer um requerimento para ver a situação do projeto da estrada que liga Pedra Azul a Alminara, passando por Pedra Grande, da estrada que liga Araçuaí a Novo Cruzeiro, da estrada que liga Setubinha a Capelinha, Capelinha Itamarandiba, Itamarandiba Senador Modestino, para vocês verem que são muitas estradas com problemas históricos. Então, passo a fala agora à vereadora Valquíria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Primeiramente, vamos agradecer a Deus por termos feito uma boa viagem e estarmos aqui hoje. Quero cumprimentar todos aqui na mesa, o deputado Jean Freire, que propôs esse projeto de lei. Quero cumprimentar o deputado Rodrigo Rodrigues, o deputado Camporese, que já saiu dessa mesa agora. Quero cumprimentar também o diretor do DR, que veio aqui representando o governador Zema, para dar essa resposta para nós, colocar aí contar para nós o que é a posição do governo com relação a esse projeto, o que poderia ser feito para dar essa oportunidade dessa rodovia para nós. Quero cumprimentar o Dr. Helder, prefeito de Campina Verde. O prefeito São Francisco de Salles não pôde estar presente, estou aqui como representante dele também, por motivo de doença, ele não teve como vir aqui hoje. Quero cumprimentar os meninos, Wesley Aglades, os representantes do grupo, todos aqui presentes. É uma causa muito nobre, a gente realmente precisa muito dessa rodovia, porque, como o nosso amigo Abel disse aqui, a gente tem essa dificuldade do transporte de pacientes ali, o pessoal liga no hospital e muitas das vezes a ambulância demora muito para conseguir chegar lá na comunidade H7, na comunidade Chijucal, que são 25 quilômetros de Campina Verde e 25 quilômetros de São Francisco de Salles. Então, você imagina, 25 quilômetros de terra onde as estradas estão ali com problemas de encravamento ou, às vezes, caminhões, aqueles caminhões pesados, com muita poeira. Então, a dificuldade é muito grande e pode, sim, atrasar uma pessoa a ser atendida, ter um atendimento médico. Então, a gente realmente precisa muito dessa rodovia, até mesmo devido, como o Dr. Helder disse, para o escoamento da nossa produção de soja, para a nossa produção de leite, que ainda tem produtores de leite ali que trafegam naquelas estradas, que podem perder o leite, caminhões de gado que ficam ali. Já aconteceu, muitas das vezes, caminhão de gado ficar ali, ter que soltar os animais nas estradas. Então, são vários problemas que vêm acontecendo nas estradas ali. Então, é uma causa que a gente realmente pede o apelo para as autoridades, pede apelo para os deputados que votem no projeto, que seja aprovado e que o governador Zema realmente coloque aí para nós, no orçamento, que seja votado pelos deputados, que a gente consiga realmente atingir esse objetivo, que é a pavimentação asfáltica ali da nossa estrada, da BR, aliás, da MG 070, desse projeto de lei 2573 de 2024 do nosso deputado Jean Freire. Muito obrigada, deputado, por ter abraçado a nossa causa. A gente fica muito feliz por isso, porque realmente, assim, é algo que a gente está vindo, sim, lutar, mas a gente precisa de pessoas aqui como o senhor e como outros deputados que têm aí abraçado a nossa causa para estar à frente disso para nós. Gratidão, muita gratidão mesmo por isso. e quero agradecer também meus colegas que vieram juntamente lá de São Francisco, agradecer os vereadores também de Campina Verde que também vieram aqui e dizer, gente, sem a gente juntar todos e lutar por isso, nada vai acontecer. Então, realmente, é só o início de tudo aquilo que a gente está tentando, é só aquele grãozinho ainda, a gente só está plantando e a gente precisa plantar para colher. Então, é isso daí. Eu quero parabenizar cada um que saiu de suas casas, foi uma viagem muito longa, a gente sabe que não é fácil, agradecer cada um dos patrocinadores que patrocinou essa viagem para todos nós, para as pessoas que vieram, porque realmente eles estão vendo que dá importância dessa estrada, dessa rodovia para nós ali, dessa pavimentação. Então, gente, é isso. Que Deus abençoe, que a gente consiga realmente essa pavimentação, que os políticos, que eles realmente abraçam a nossa causa também e a causa de outras estradas também, como vocês têm lutado aí, que a gente viu aí que vocês também proporam outros lugares que estão passando pelas mesmas situações, mas hoje aqui a gente está, não é ser egoísta, mas a gente está lutando pelo que é nosso. Então, gente, é isso. E que depender de mim, eu estou aí na luta com vocês até o final. Deus abençoe cada um de nós. Obrigada. Muito obrigado, Valquíria. Passo a fala agora a Nixon Carmo Arantes Coimbra, secretário municipal de Habitação, Prefeitura Municipal de Campina Verde. O Hildo? Então, substituindo aí a fala do Nixon, o Hildo Arantes Coimbra, vereador eleito do município de Campina Verde, coordenador do Movimento de Desenvolvimento Regional Campina Verde, São Francisco Salles. Boa tarde a cada um de vocês. A gente fica muito feliz ver o deputado Dr. Jean, as autoridades aqui presentes, os nossos vereadores lá de Campina Verde, Edicionil, Rodrigo, Dr. João, o Dásio, o Xerereu, o Pretin, a Dra. Carol, o Hildo também que está ali, que veio conduzindo a nossa viagem, e outros, e todos vocês de Campina Verde, São Francisco. Eu sempre falo uma coisa, deputado, a gente não faz nada sozinho, e sem luta não tem vitória. A gente sabe que isso aqui é o início de uma luta. E eu só quero ressaltar aqui, para dar conhecimento, que tem muitas pessoas que talvez não é não tem um real conhecimento. No ano de 2016, o professor Neivaldo estava aqui nessa casa, o deputado professor Neivaldo, e, naquele momento, nós começamos aí um movimento. A gente esteve reunido lá com o prefeito de São Francisco, na época, o Zé da Patrola e o Margonari. E o professor Neivaldo apresentou um projeto de lei, está aqui, é o 3293 de 2016, faz aí oito anos. Mas esse projeto, ele não chegou assim a prosperar igual está prosperando esse agora. por quê? Por causa da mobilização social de cada um de vocês, o interesse coletivo. Então, a gente participou desse de 2016, e, graças a esses coordenadores aqui, o Wels, o Wesley, a Grades, e tantos outros aqui, que a gente não dá nem de falar o número, tem um grupo lá de WhatsApp que coordena esses trabalhos com mais de mil pessoas. isso mostra o interesse de uma região. Porque, muitas das vezes, tem pessoas que falam assim, o fulano quer tirar proveito disso. Eu já participo dessa luta desde 2016, nem vereador. É agora que eu consegui virar vereador, depois de 20 anos de luta. Então, assim, eu gosto muito de desafio. Eu tenho um amigo lá em Campina Verde, é um amigo, que eu chamo ele de polo negativo. Eu estava com 44 anos de idade, comecei a pegar o ônus para ir para a faculdade de fama, estudar direito. Ele falou, Hildo, vai dar um tanto de viagem. Ele falou, lá mais de 800 viagens, você não vai conseguir, você está um pouco velho. E eu fui os cinco anos e formei. Então, e persistindo na política. Eu falei, uma hora vai chegar a minha vez. E eu sempre falo uma coisa, a Nilza está ali, lá do Jovina, que nós fundamos o Jovina, através do movimento social, a união do povo, naquela época, em 1998, foi um bairro que tem lá mais de 320 famílias, que ninguém faz nada sozinho, não é, Rodrigo? O Edsonil também. Tem a turma que segue ele, o Rodrigo, o doutor João, todo mundo. Então, isso aqui, pessoal, é uma união de esforço. E, como se diz aqui, o deputado hoje falou para nós, Hildo, isso aqui não é uma coisa que resolve da noite para o dia, não. E está certo, a gente não pode mentir para o povo, mas a gente, se não começar, não termina. Eu vi aqui a fala do deputado Caporezzo, ele falando aí do governo do Estado, e aqui tem representantes do governo Zema, que eles, que o governo Zema nos ouve, o povo do Triângulo Mineiro. Porque isso aqui não é para você, Edsonil, não é para você e o Tim, isso aqui é um interesse regional, isso aqui não é só para Campina Verde, não é só para São Francisco. Ali tem ligação para o Estado de São Paulo, para o Mato Grosso. Aí esse amigo meu, Paulo Negativo, falou, Hildo, o que você vai fazer lá hoje? Você não tem fazenda lá? Eu falei assim, eu vou lá fazer luta. Essa luta já é desde 2016, a gente participa dela. Então, cada um de vocês que estão aqui hoje, vocês vão entrar para a história, nós todos, porque agora esse movimento está mais forte. O pessoal está aí com as suas camisas, tem um grupo de WhatsApp. A gente viu aqui, viu, deputado, apoios vindo de outras questões ideológicas que ficam para lá. O interesse aqui é o Triângulo Mineiro, é São Francisco e Campina Verde, e parabenizo também o nosso prefeito doutor Heldo, o Alain, que tem esse espírito público acima das questões partidárias. Então, esse projeto, a gente vai estar sempre acompanhando nesse grupo aí, nas redes sociais, na Câmara Municipal, a gente vai ter lá companheiros que também estão aí somando força. Tem aqueles que não vieram, mas também a gente já conversou com eles. Eles estão somando força. E é isso. Sem luta não tem vitória. E nós vamos vencer essa luta, se Deus quiser. Um abraço do Hildo Coimbra. Muito obrigado, Hildo. Eu quero aproveitar aqui, há pouco eu falei aqui com a colega deputada Maria Clara, a quem eu tenho o maior respeito, a maior amizade, gosto muito do trabalho dela nessa casa, é lá da região. E tenho certeza absoluta que ela está inteira à disposição. Ela não pode estar aqui por agenda, já agendada há muito tempo, para hoje. Ela está nas estradas hoje também, em agendas. Mas deixo aqui o abraço. E pelo que eu conheço, eu falo com muita tranquilidade que vocês podem contar com ela. Ela deixa um abraço aqui para vocês, aqui na pessoa do Dr. João. Cumprimento a todos vocês aqui presentes. Eu falo sem pedir permissão a ela de falar em nome dela, mas eu falo em nome dela, que eu tenho certeza absoluta que vocês podem contar com a companheira Maria Clara, que é uma grande lutadora aqui nessa Assembleia. Eu passo a fala agora à companheira Gladys, é isso mesmo? Gladys Campo Cunha, coordenadora do movimento do Povo Pé de Asfalto de São Francisco Salles. É Gladys mesmo, não é? Boa tarde a todos. Em nome dos coordenadores e membros deste movimento, o Povo Pé de Asfalto. Cumprimento os nobres deputados, as autoridades presentes e todos nessa Assembleia. Para não alongar muito a minha fala, e como já foi falado muito sobre esse tema, vou tentar resumir um pouquinho. Sou uma das coordenadoras deste movimento e quero dizer que é uma honra poder estar aqui comprando essa mesa. Hoje estamos aqui nessa audiência pública, aproveitando a grande oportunidade em debater e apresentar a nossa solicitação, que é tornar a Estrada 070 um trecho estadual e depois pedir a pavimentação. Conheço muito bem as dificuldades dessa estrada. Meus pais têm um pequeno sítio às margens dela e em tempos de chuvas tem lugares que fica totalmente intransitado. Já morei em Campina Verde e atualmente resido em São Francisco de Salles, Minas Gerais. E como coordenadora e usuária dessa estrada, 070, veio pedir aos ilustres deputados que avaliem o quanto este investimento trará benefícios que foram apresentados a toda a nossa região e deu o parecer favorável ao nosso desenvolvimento. Desde já, agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, Gladys. Bom saber que seus pais têm um sítio à margem da estrada, porque nós podemos parar lá para tomar um café. Eu vou levar minha viola caipira, a gente para lá, não, porque eu já marquei com a turma que eu quero, de preferência, deputado Ricardo, se quiser me acompanhar, eu falei que eu quero, de preferência, em tempos de muita chuva, passar pela estrada. Alguém diz, mas o carro não vai passar. Tem problema, não. Deixa eu contar um fato importante para vocês. Quando eu fui eleito em 2014, eu fiz um compromisso de nunca sair de lá de avião para cá, de sempre vir de carro. E cumpro esse compromisso até hoje. Como eu disse hoje, Doutor Edo, nós temos um projeto de lei de nossa autoria nessa casa, dizendo que autoridades, ao ir em uma região, evidentemente não em caso de urgência, mas a ir a uma região, secretários, governador, que não possam ir de avião, tem que ir de carro. É um projeto de minha autoria, estar aqui tramitando nessa casa. Então, deputado Ricardo, eu fiz isso quando as nossas estradas estavam horríveis, péssimas. A gente fica com essa história, entra um governador, coloca a culpa em outro, entra um, coloca a culpa em outro. É bom quando o governador é reeleito, que aí ele não pode colocar a culpa no outro, porque o outro é ele mesmo. Mas eu estou contando essa história para vocês, de é bom ir em época de chuva, porque quando eu fui eleito, a primeira vez em 2014, a primeira reunião, me lembro como hoje, deputado Ricardo, e você que foi daquela época também diretor do IDN, a primeira reunião que eu fui chamado aqui, antes de tomar posse, o governador eleito, na época, Fernando Pimentel, nos chamou para uma reunião aqui. E eu, para eu sair, chegar a tempo, eu tinha que passar por uma estrada de terra, que era entre Vigida Lapa e Jicatu. E eu, vindo, de manhãzinha saí, o carro atolou. E, na minha frente, tinha um caminhão de eucalipto atolado, não tinha jeito, eu tinha que voltar para trás, parei em uma padaria para tomar um café e liguei falando, não dá para ir na reunião. Ou seja, a minha primeira reunião, como deputado eleito, não ainda tomado posse, mas eu não pude vir por causa de uma estrada de terra. Permanecemos lutando, firmes, lutando. E fica entre Ijicatu, Ijicatu, uma comunidade, pertencente a José Gonçalves de Minas, deputado Ricardo, que conhece muito bem, e Virgem da Lapa. Hoje, eu convido vocês para salar, que é asfalto. Ou seja, fruto de muita luta. Então, as coisas acontecem com muita luta. Como outras estradas, que eu falei para vocês, e falo aqui na frente do nosso servidor do DR, Rodrigo, que foi de longo tempo, o Rodrigo deve ter acompanhado, provavelmente, Rodrigo, você deve ter acompanhado uma viagem que eu fiz de Jordânia até Itaubim, acompanhando os pacientes de hemodiálise, e deve ter acompanhado uma viagem que eu fiz de Mata Verde a Itaubim, acompanhando os pacientes de hemodiálise. Uma viagem que deveria demorar duas horas e meia, três horas. Esse de Mata Verde foi de Mata Verde, a Jequitinhonha, acompanhando os pacientes para o consórcio. Sabe quando a gente não tem mais assim, cada viagem que eu volto para o Jequitinhonha, eu pensava, o que mais eu vou fazer agora? Que luta eu vou fazer agora? Que eu tenho que fazer um vídeo, ele não pode ser repetitivo, eu tenho que fazer uma história diferente. E aí eu tive essa ideia de acompanhar os pacientes. Eu sei que teve um amigo meu, que eu tenho aqui essa gravação, um amigo meu mandou, Jean, eu encontrei com um pessoal, não sei de onde é, se é do governo federal ou estadual. Estava num restaurante, eu só sei que tinha um povo engravatado que falou assim, nós temos que dar um jeito de resolver aquela questão de algumas estradas no Vale de Jequitinhonha, e são muitas federais e estaduais, nós temos que dar um jeito. Eu tenho esse áudio aqui, que se não fizer, o doutor Jean não para de fazer vídeo. E eu não paro mesmo, não. E dou a quem doer. Se é meu governo, se não é meu governo. Rodrigo, eu acho que é prova disso, já acompanhou a gente aqui, e sabe que, de minha parte, eu nunca poupei lado nenhum. Estrada é um direito do povo, em todos os lugares. E quando a gente fala aqui, corretamente, do direito de escoar os produtos, é correto, de escoar produtos da agricultura, mas, sobretudo, escoar e levar e trazer e levar gente. O maior produto que uma estrada tem que ter a dignidade, que não tivesse lá nenhum interesse comercial, se não tivesse nada disso. Simplesmente por ter gente. E gente merece ser tratada como gente. Então, para ir para uma escola, tem que ter estrada. Para ir para o sítio, tem que ter estrada. Para ir para a comunidade, tem que ter estrada. Para ir para os produtos da agricultura familiar ou do agronegócio, tem que ter estrada. Então, esse movimento é importante, como eu vi o Arthur e o Eduardo falarem, porque aqui a gente tem que deixar de lado as nossas diferenças, as nossas ideologias. Eu fiz um exercício com a turma hoje dessa história de a gente deixar de lado as nossas ideologias e pegar o que nos une. E que se a gente pega... Sabe aquela história? Se correr o bicho... Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Todo mundo conhece, não é? Mas, se juntar, o bicho corre. E o que nós temos que fazer é isso, é nos juntarmos. Juntarmos força. Daqui a dois anos, cada um apoia o candidato que quiser. Daqui a quatro anos, cada um apoia o candidato que quiser. Mas o que nos une agora é as estradas. E tantas outras estradas. Por isso, eu fiz essa proposta, o deputado Ricardo assinou também, comigo, de criarmos a frente parlamentar em defesa. Eu podia pensar de tal estrada, não, das estradas mineiras. Porque por todas as estradas mineiras passam gente. E gente merece ser tratada como gente. Passo a fala agora a Rodrigo. Agora, não sei se com algum companheiro aqui ainda queira fazer uso da palavra, mas alguns abriram mão. Eu vou passar a fala agora a Rodrigo. E eu pedi ao pessoal da consultoria para ver aí se tem algum companheiro ou companheira que quer fazer uso. A audiência pública é isso. A gente fala, mas, sobretudo, viemos para escutar. Se tiver algum companheiro ou companheira que quiser fazer uso, já tem alguns inscritos aqui, para usar o microfone ali. Está bom? Rodrigo, gratidão. Muito obrigado por estar aqui presente mais uma vez nos ouvindo. Você sempre convidado estar aqui conosco, representando aqui o departamento. e também representando o governo do Estado. Gratidão. Obrigado, deputado. Obrigado mais uma vez pelo acolhimento aqui. Parabéns novamente essas iniciativas que a Assembleia e os deputados promovem para trazer essas pautas democráticas e envolvendo a população nessas demandas de infraestrutura rodoviária que são de competência relacionada aqui ao Departamento de Estradas do Estado. A gente entra sempre nessa pauta aqui do Estado de Minas Gerais diante da grande malha rodoviária que nós temos hoje para gerenciar. Aí é sempre importante falar que a gente tem em torno de 25 mil quilômetros de malha sendo 20 mil pavimentados, 5 mil não pavimentados. Quando a gente fala, por exemplo, de 54 quilômetros desse trecho, nós estamos falando de quase 1%, um pouco mais de 1% da malha não pavimentada que a gente está tentando pavimentar, que a gente tem esse objetivo de completar a nossa malha do Estado. Mas não menos importante o trecho entre esses dois municípios. O pessoal aqui, conversei com o prefeito, também fiz o briefing lá junto com a equipe técnica demonstrando que a região tem realmente um desenvolvimento econômico agropecuário interessante, que tem um potencial para a gente construir exatamente esse trabalho que os deputados fazem muito melhor que nós, técnicos do DR. Que é essa união entre as forças tanto da população como também da parte técnica do DR. Aí eu venho aqui basicamente apresentar soluções e esclarecer possibilidades em que a gente pode trabalhar na prospecção desse asfalto no futuro breve. Eu acho interessante também deputado, a primeira vez que a gente presencia uma PL voltada para a estadualização e que acho que é muito bom porque demonstra uma proatividade da Assembleia em associar isso aos nossos ativos rodoviários. O DR planeja, quando a gente entra em um ativo rodoviário novo que já tem um tempo que não acontece essa situação, a gente tem que colocar, adicionar nos nossos contratos a conservação desse trecho rodoviário, a gente tem que ir a equipe a campo para, de fato, medir as características desse trecho rodoviário, para eu conseguir absorver em contratos e deixar claro para as nossas contratantes que eles vão ter que cobrir também esse trecho rodoviário. Mas, no caso de uma implantação, quando a gente fala de 54 quilômetros, nós estamos falando de aproximadamente nos preços atuais que o petróleo está subindo, nós estamos falando de mais ou menos 160, 170 milhões de reais que nós gastaríamos para fazer essa implantação desse pavimento. sem levar em consideração prazos, porque, dependendo da complexidade do trecho rodoviário, igual eu vi em uma imagem em que tinha um trecho de serra, isso vai se agravando os custos por causa das características de base e subbase que eu tenho que aplicar um custo maior para evitar com que a passagem de cargas, principalmente pelo que eu entendi também é uma circulação de cargas, se influencie na degradação rápida do pavimento, ou seja, o meu pavimento tem que durar com qualidade seguindo as normas técnicas. Um outro ponto também que é importante a gente salientar, que está muito associado ao prazo, são as questões de desapropriação. É interessante, e isso é uma iniciativa que as prefeituras conseguem construir ao longo do tempo, na hora que o projeto é desenvolvido, porque a gente vivencia situações de desapropriação no Estado, inclusive de convênios municipais em que as prefeituras executam recursos como o recurso de Brumadinho, do acidente de Brumadinho, não pode nem falar acidente, né, deputado, que não é um acidente, né? É crime. Foi uma falha grave que aconteceu das empresas envolvidas, e a gente hoje executa os recursos que são destinados e acordados dentro do acordo, e um deles são alguns convênios que são de pavimentação asfáltica. E aí, a gente tem uma conversa direta com as prefeituras na parte de desapropriação, para que essas prefeituras já conversem com as populações do entorno das rodovias, para que eles se... Seja mais simples, o processo de desapropriação, as negociações de custo e preço dessas áreas que devem ser desapropriadas para a gente criar as faixas de rolamento, entrar com as máquinas. Mas eu já estou avançando o contexto que é uma implantação rodoviária, pessoal. Além disso, a gente também enfrenta as dificuldades de licenças ambientais. As licenças ambientais não são simples de serem conseguidas, vamos dizer assim. A gente tem também licenças associadas à tribo indígena, à tribo colombola. A gente tem diversas outras autorizações que são necessárias para a gente fazer essas implantações rodoviárias. Isso tudo é complexo em um ambiente em que hoje eu não faço investimento em implantação rodoviária. Os recursos que a gente tem hoje de implantação rodoviária na implantação, novos pavimentos, pessoal, que a gente muitas vezes acostuma a falar tecnicamente, mas implantação são esses novos pavimentos. A gente não está fazendo esses novos pavimentos diante da complexidade econômica. E aí foi até comentado que em 2016 teve uma iniciativa e acredito que provavelmente a questão financeira que foi vivenciada a partir de 2015 contribuiu para que não prosperasse muitas vezes não só esse caso, mas outras pavimentações a nível de Estado. E hoje a gente enfrenta um contexto um pouco diferente. A nossa malha que foi implantada pelo programa do processo em 2008, ela progrediu ao longo de 10 de 10 anos e agora a gente vem enfrentando essa degradação dessa malha a partir de mais ou menos de 2019. O governo hoje, de acordo também com toda a iniciativa técnica que o DR promove para trazer segurança de investimento, o governo liberou grandes recursos para o Estado, grandes recursos para o DR. Exemplificando, antes de 2024, agora nós temos 1,6 bilhões de reais que estão sendo investidos nas rodovias. Grande parte desses recursos estão sempre associados às recuperações dos pavimentos já implantados. e esses pavimentos que já estão implantados são um custo muito alto. Eu posso até exemplificar que hoje gira na casa de 750 mil reais um quilômetro de recuperação funcional de trecho que estão esburacados, que já sofreram muitos contratos de conserva e manutenção e precisam agora de uma recuperação mais consolidada para durar mais 10 anos. A ideia do governo é também que nos próximos anos, nesse próximo ano de 2025, eu posso trazer um pouco mais de certeza, não sei, 2025, 2026, mas que também esse orçamento permaneça em 2025, mas muito voltado para a recuperação funcional. E esses trechos de recuperação funcional são os trechos que já estão implantados há mais de 30 anos, dependendo, igual as ligações asfálticas que a gente tem aos principais corredores. Esses corredores intermunicipais, acabam que no sistema nosso que a gente faz as priorizações técnicas, eles tendem a ficar num segundo plano de investimento, principalmente na parte de implantação, seja pela dificuldade de tempo, seja pela dificuldade de recurso, seja também pela dificuldade técnica, de promover contratos, equipes. E aí eu sempre trago essa fala aqui que o primeiro passo é que a gente tem que buscar um projeto técnico. E mesmo que não tenhamos a condição de desenvolver o projeto técnico diante da dificuldade, o DR está à disposição para apoiar as prefeituras, e a gente também pode trabalhar em conjunto pegando os know-hows que as nossas equipes têm, as normativas que o DR coloca também à disposição das prefeituras, para fazer desenvolvimentos de estudos técnicos, que vão viabilizar e vão trazer até dimensões de custo desse empreendimento. Essa clareza técnica, gente, valoriza demais o interesse da população e os interesses locais, porque ela consegue trazer maturidade de percepção de investimento econômico para conseguir recursos para fazer projeto, para demonstrar a capacidade de executar um empreendimento de mais de 160 milhões de reais, que pode ser tanto feito pela prefeitura a partir de emendas, em conjunto com investimentos a nível federal e também estadual, se for o caso, como também, se for o caso, de passar isso para o DR. estaremos adiantados com esse processo. E isso contribui bastante para que a nossa equipe técnica, que vai assinar os contratos, que tem uma responsabilidade técnica, tenha a capacidade e segurança de seguir o que foi caminhado anteriormente pelas equipes técnicas das prefeituras. Basicamente, é esse esclarecimento que eu gostaria de fazer. O DR, gente, tem um outro ponto muito importante, eu esqueci de comentar. Eu até comentei em uma outra audiência, não é, deputado? Que a CINFRA, ela adicionou em seu nome o termo parcerias. E isso é muito pela experiência de 2019 a 2022 que o governo teve de construir parcerias com empresas em locais que muitas vezes precisavam de fazer um acesso rodoviário para a empresa, para melhorar o escoamento. A gente tem, eu vi que foi também apresentado no vídeo que existe ali no setor suco alcooleiro, existe a associação das empresas de cana-de-açúcar, que chama-se Ciamig. Existe um incentivo fiscal do Estado em que 0,4% da arrecadação dessas empresas, 75% desse 0,4% da arrecadação, eu esqueci o nome técnico, não seria lucros, deixa eu só consultar aqui para não falar nada errado, pessoal. Mas existe um recurso, existe um benefício para essas empresas que elas têm descontos nos impostos. Aqui, vou falar correto para vocês. protocolo de intenções de 16 de 2018 fala que devem ser investidos 75% de 0,4% do faturamento anual em infraestrutura viária do Estado no setor suco alcooleiro associados à Ciamig. O DR já vem fazendo, o DR sem infra já vem, tem essas parcerias para fazer alguns acessos, para fazer algumas pavimentações, e isso é uma alternativa considerável para ser colocada aqui para todos, que muitas vezes com esses recursos a partir dos benefícios fiscais que as empresas possuem, parte desses recursos podem ser direcionados para iniciar um projeto, para iniciar uns estudos, para a gente caminhar de alguma forma para que esse asfaltamento aconteça no futuro breve. Então existe essa alternativa, existe até um recurso que pode também ser associado, e aí depende bastante também dessas negociações junto às associações suco alcooleiras, em conjunto também, prefeito, que eu comentei com o senhor que também a prefeitura pode entrar com recursos municipais, o Estado também, dependendo do nível de viabilização que isso for concebido, também consegue também de alguma forma apoiar, tanto tecnicamente na fiscalização, no recebimento dos projetos técnicos para validar um convênio de obras públicas, e aí a gente consegue fazer um abraço maior de todos os setores técnicos para a gente conseguir viabilizar esse asfaltamento entre esses dois municípios. Fico à disposição, pessoal, parabéns pela vinda de vocês, desejo vocês um retorno muito seguro, com muita calma nas estradas, nós estamos em um período chuvoso, devem estar muito atentos a isso, fiquem atentos, se possível, às plataformas do Waze, que a gente está marcando sempre os alertas nas rodovias, mas é mais para desejar vocês voltarem com muito cuidado, porque essa semana nós perdemos um regional num acidente rodoviário, numa rodovia federal no Norte de Minas, e isso vem nos preocupando e nos preocupa cada dia a mais, com essa questão da segurança rodoviária, e aí é a minha fala final aqui, deputado, fico à disposição para esclarecer novas dúvidas. Ok, Rodrigo. Rodrigo, enquanto eu vou passar a fala agora a Wesley, e depois a José Alves, Wesley, coordenador, criador e coordenador do grupo Movimento Pouco Pé de Asfalto, mas, Rodrigo, eu queria que depois você resumisse para a gente, para a turma voltar sabendo assim, primeiro, porque provavelmente o projeto, o relator vai pedir diligência para ouvir o DR. E como você está aqui, talvez você já pudesse dar essa resposta, se o DR aprova, concorda com o andamento do projeto, e isso aqui, então, de maneira muito direta, qual a visão do DR em relação a isso. E, de uma maneira muito direta também, qual o tipo de parceria pode ser estabelecida para o pessoal, porque eu sei que você falou tudo isso na sua fala aí, mas que a gente saia com essa definição daqui. E lembrando a vocês que é importante para um projeto tramitar que vocês façam esse pedido também aos outros parlamentares. E se estiver demorando uma resposta do governo, por exemplo, ao projeto, eu tenho projeto aqui, para vocês terem ideia, nós temos um projeto tramitando nessa casa, deve ter uns quatro anos, pedindo para os policiais, militares, civis, usem a Câmara, e já existem outros estados, isso diminui a letalidade na hora da ação, não só de ambos os lados, diminui a letalidade, dos policiais também. E, até hoje, o governo não deu uma resposta, não deu, e está aí se concorda, se não concorda, e, ao mesmo tempo que não deu uma resposta, começou uma política bem pequenininha, fazendo uso, pequenininha, ínfima, fazendo uso da Câmara. Então, da Câmara. Então, eu peço a você que a gente dê essas respostas aqui, qual a visão do DR hoje, provavelmente o DR já tem conhecimento desse nosso projeto, se apoia, se concorda, ou seja, o governo também, porque hoje também você está aqui representando o governo, e quais as parcerias reais, vocês já falaram aí com os empreendedores da região, quais as parcerias reais que poderiam estar efetuando. Passo a falar agora ao Wesley da Silveira Borges. Queria agradecer a Deus por estar aqui, presente, e parabenizar a todos também que vieram com a gente de ônibus, que deixou as suas casas, suas famílias, para estar presente aqui hoje. Quero também cumprimentar o doutor Jean, o deputado aqui, Ricardo também, o doutor Helder, e meu primo Alain também, e o representante do DR. Só para ressaltar um pouquinho aqui na revisão, a estrada, que é São Francisco e Campina Verde, ela é 54 km, 54 km. Ela é levemente andulada, não tem serra, os córregos lá são bem estreitos, então, assim, eu não sou especialista, mas eu acho que, assim, perante, não dá para mudar a pavimentação de lugar. Eu acho que pode colocar em cima da estrada e nos córregos lá pode fazer galeria. Então, eu acho que, assim, vai ser um custo mais baixo que pode o governo estar revisando aí essa questão aí. E, assim, eu relato, assim, o grupo do WhatsApp foi criado, assim, por experiência própria, vivido na estrada lá, transitando, e meu pai mora lá também no sítio, também, mora na região, minha família, tudo. Eu sou nascido em Campina Verde e criado em São Francisco, então, eu sou filho da região. E, um certo dia, eu fui levar a minha esposa para o Berlândia e estava chovendo muito e o vô dela tinha fraturado o fêmur e ela tinha que ir para cuidar dele. Aí, eu peguei meu carro e eu só fui com a roupa só e eu estava indo para a Campina Verde e o meu carro encravou e estava chovendo muito. E aí, eu peguei, desci do carro, deixei minha esposa dirigir, empurrei o carro e consegui tirar o carro do atoleiro. Mais na frente, caí num buraco lá, que a água estava tampando, não estava vendo o buraco e aí, não dava para me sair. Aí, o que acontece? Vinha três caminhões boiadeiro e aí, pegou e me socorreu e tirou. Só que, no caso, o meu carro à frente rebentou tudo. Aí, eu cheguei lá em Campina Verde, o que eu tive que fazer? O ônibus já tinha ido para a Uberlândia. Aí, eu tive que ir em uma loja para comprar uma roupa e fui para o hotel. Aí, no hotel, a hora que a mulher me viu tudo cheio de barro lá, até ficou com dó de mim. Aí, tive que ir lá fora mesmo para não sujar o hotel, tomar um banho lá fora para depois ir para o quarto e tomar banho lá no quarto. Aí, eu dormi lá em Campina Verde, no outro dia, eu deixei ela de ônibus. Aí, o que eu fiz? Isso, eu tive que dar a volta em Turama, São Francisco, para depois eu ir para o meu pai e depois esperar a chuva acalmar um pouco. Isso é relato de moradores, não só de mim, mas vários moradores. Tem um amigo meu, empresário de São Francisco também, que ele dá a volta, ele busca verdura aqui em Uberlândia, que tem mercado lá em São Francisco. Então, ele anda mais de 130 quilômetros de desvio. ele gasta tempo, gasta dinheiro, ele passa em Itapajipe, Trevão, Prata e Uberlândia. Ou, se não, ele vai em Turama, Campina Verde, Prata e Uberlândia. Então, ele gasta dinheiro e tempo. Se tivesse ali uma pavimentação de 54 quilômetros, ele passava ali, diminuía tempo e custo também. Ele economizava bastante também e não precisava dar a volta desse jeito. Mas eu quero agradecer a todos aqui a presença e o senhor Arthur também, um grande investidor da nossa região lá. E a nossa região está virando um polo lá do agronegócio lá. Cada vez está crescendo mais. Parabenizar também o doutor Helder, o Alan e os demais aqui também, porque estão fazendo um bom trabalho na nossa região lá também. E agradeço a todos aí pela presença. Muito obrigado, Wesley. Passa a palavra a José Alza Araújo, produtor rural e vereador eleito de Campina Verde. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, antes de iniciarmos, vamos dar uma salva de palmas a todos que estão aqui presentes pela essa determinação e garra de poder fazer o melhor. Bom, doutor, deputado, doutor Jean, gostaria imensamente nossa eterna gratidão por esse senhor ter feito esse projeto de lei 2573 em prol do município de Campina Verde e São Francisco de Salles. Gostaria de agradecer ao deputado Ricardo Campos pela presença, o deputado Cristiano Caporese, que teve que se ausentar, mas mudou sua agenda para estar aqui presente conosco. Nosso prefeito, deputado Adelio, juntamente com o vice-deputado Alain. Rodrigo, que é representante da SEGOV, muito obrigado pela presença. Wesley, o Gleits e a Naila, que não pôde estar presente, são os coordenadores que nos ajudaram nesse movimento. E demais nobres vereadores presentes e os que não puderam estar presentes de Campina Verde e São Francisco. Então, igual foi falado, fica até difícil de falar depois de tantos baluartes, fazer o uso da palavra. Então, fica até meio difícil. Mas aqui é só agradecer essa oportunidade de estar aqui presente a todos que nos assistem e ver essa luta. Igual falou, se nós não plantarmos as sementes, não regarmos, realmente não iremos colher fruto. e isso é uma luta que se iniciou desde 2016, igual o Ildo falou, e tenho certeza que nós iremos colher o fruto. Com cada um de vocês, com apoio, é hora de nós mobilizarmos os nossos deputados, todos, para que tudo juntos, como foi falado anteriormente, independente de ideologia. Aqui, o que nós estamos vendo é o bem de Campina Verde, de São Francisco, de Minas Gerais. é uma área que está sendo polo do agro, que movimenta, fomenta a economia da nossa região, não só de Minas Gerais, como do nosso Brasil. E eu esqueci aqui, até me perdoe, doutor, sou Arthur Monassi, que é um grande empreendedor do agro na nossa região. Me perdoei por não ter citado anteriormente. Então, eu falo, com essa benfeitoria, tenho certeza, quem tem a ganhar com isso, somos todos nós, todos os nossos estados, que com certeza irá fomentar mais a economia através dos impostos. E além de dar mais comodidade a todo produtor rural que circunviziam e utilizam essa estrada. Não só os produtores rais, como seus moradores, como os alunos que estudam e perdem muito tempo com isso. E eu, se realmente, eu fico assim muito chateado, deputado, nós estamos em pleno século XXI, na região mais desenvolvida da nossa nação. Ainda nós temos estrada de terra. Isso é realmente, eu acho inadmissível, porque eu acho que nós temos que trabalhar com política pública para que realmente nós possamos fazer o melhor. É igual o senhor falou, lá no Norte de Minas também sofre bastante. E eu acredito que o nosso governador vai olhar para esse lado, para a nossa região, não só de Campina Verde, nem de São Francisco, mas em todo o nosso estado. Para que realmente nós possamos fazer a diferença com redução de custos, aumentando as produtividades e, com isso, aumentar cada vez mais o incentivo do agronegócio, não só em Campina Verde, São Francisco, e toda a nossa região. Então, eu desejo muito obrigado a todos. Eu peço ao Papai do Céu que realmente nos conduza de retorno aos nossos lares, para que todos nós possamos voltar com muita saúde, igual nós viemos. Então, muito obrigado a todos, deputado. Que o Papai do Céu continue nos abençoando. Muito obrigado, José. Agora, escreveram aqui para fazer uso da palavra Donizete Ferreira e Virgílio de Souza. Donizete, pode usar o microfone ali ao lado. Donizete, eu peço por gentileza se identificar, cidade onde é, seu nome completo está sendo tudo gravado. Você tem três minutos para fazer a sua intervenção. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui e me apresentar. Eu sou Donizete Ferreira, sou morador de São Francisco de Salles. A princípio, estou voltando, fui para Brasília em 1991 e estou voltando após 33 anos. Sou nascido em Campina Verde. Desde esses 53 anos que eu fui nascido em Campina Verde, sempre senti um desejo enorme dessa estrada. Mas, primeiramente, eu quero agradecer aos deputados, vereadores, prefeitos, que aqui estão presentes. e a toda a comunidade de São Francisco e de Campina Verde. E que Deus nos abençoe que a gente volta em paz, né? Mas, aqui, ainda tem uma fala muito boa aqui, que eu quero, até, às vezes, pode ser um pouco meio grosseiro, mas, é a forma que eu sei me expressar. Foi assim que eu aprendi a ser, né? Por exemplo, nós temos muitas crianças que dependem daquela estrada. Com certeza, essas crianças passam medo, porque eu passei muito medo nessas estradas. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Eu era badeco de leiteiro. Então, eu vi muitas acidentes acontecerem naquelas estradas, muitos atoleiros. Então, o meu desejo e da minha família e de todos que estão aqui hoje é o asfaltamento daquela estrada, é uma aprovação de algum projeto, né? Inclusive, meu irmão me ligou de Brasília e dizendo, será que o nosso sonho vai ser realizado? Será que um dia essa estrada vai ser asfaltada e nós estaremos vivos para ver? E o representante do DENIT, às vezes, pode ter, o senhor me desculpa das palavras, o senhor pode ter até sensibilizado muitas pessoas, mas a mim, o senhor não sensibilizou com as suas palavras, porque o que me sensibiliza é a necessidade de ir e de vir de um povo que sofre há muitos anos com aquela estrada. Muitos anos. Como o nosso amigo Wesley diz, pode-se fazer um estudo para amenizar custos. Não sei que estudo são esses que o senhor deve saber, mas eu quero deixar aqui claro que as suas palavras, como representante do governo Zema, do município, de dois municípios, que São Francisco de Sales, rico, rico, é uma potência e está crescendo cada dia mais, está explodindo, tem imposto a arrecadar e o governador e o DENIT não tomam nenhuma providência, com certeza nunca fui lá olhar. Essa estrada eu acredito que tem uns 150 anos, 200 anos, mais ou menos. Eu tenho 53 anos de vida, passei em Campina Verde, sempre desejei esse asfalto, fiquei 33 anos em Brasília, passei nessa estrada uma vez, agora recente, na volta minha família não aceitou voltar por ali mais. Entendeu? ali já perdemos amigos ali de acidentes de automóveis, coisa simples, entrar numa ponte e capotar e morrer cinco pessoas ali, depois mais e mais, isso é porque eu lembro dessas cinco pessoas muito antigamente. Então, doutor Rodrigo, não me sensibiliza as suas palavras do DENIT, isso que o senhor diz, não me sensibiliza, sensibiliza a palavra que o criador do projeto, doutor Jean, dos deputados aqui presentes, do prefeito de Campina Verde, tá bom? O senhor me desculpa e todos aqui também me desculpem e me perdoam. Um estado tão rico como Minas Gerais, produtor de ouro, diamante e todos os minerais que a gente possa imaginar. Então, assim, eu acho que o senhor foi um pouco infeliz na sua fala e peço desculpa, mas não me sensibilizou, pode ter sensibilizado muito, o que me sensibiliza é o direito de ir e de vir de todos nós e daquelas crianças que dependem da escola para ir e vir todos os dias daquele barro, ônibus deslizando, com certeza, tá ok? Eu quero agradecer aqui a todos e me desculpe pela fala, eu sou sincero e correto daquilo que eu falei, entendeu? Então, assim, eu gostaria muito de contar com o apoio depois da aprovação, do projeto, do governador Zema e do apoio do DENIT, entendeu? De todos os órgãos governamentais. E muito obrigado aí, um abraço a todos, tá? Muito obrigado, Dona Izete. Dona Izete, só fazendo uma correção, porque como está sendo gravado, é do DR, tá? Senão depois o superintendente do DENIT vai me cobrar aí. Do DR. Eu passo a palavra agora a João Paulo Oliveira, vereador da Câmara Municipal de São Francisco Salles, que já fala aqui, e pode se preparar aí para fazer uso da fala, Virgílio de Souza, pode se caminhar ali. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, cumprimentar aqui o deputado Jean, deputado Ricardo, deputado Caporezzo também, que esteve aqui presente, e cumprimentar o público presente, é o que nos assiste aqui nessa Assembleia, meus amigos vereadores de São Francisco Salles, vereadores eleitos, e da região também, cumprimento também o doutor Hélder, prefeito de Campina Verde, parabéns por estar aqui presente nesse movimento tão importante para a nossa região. Não quero me prolongar, deputado, como parlamentar no município de São Francisco Salles, a gente vê essa importância, vê o quanto cresceu, está sendo grande o agronegócio ali na nossa região, foi dito pela GADES, nós temos uma comunidade ali próximo, na seca é poeira, na chuva, é barro, o Rodrigo disse sobre as indenizações, mas eu tenho certeza que cada proprietário ali vai ver o quanto vai ser valorizado suas propriedades após esse asfalto pronto. Então, eu não vejo que seja uma dificuldade tão grande também, ora também que o nosso município, deputado, é muito rico em cachoeiras na nossa região, que poderia, assim, ter mais benefício ainda nessa parte para o nosso município. Então, peço aos deputados que pensem com carinho, não pensem na ideologia partidária que existe aí para esse projeto ser o mais rápido, encaminhado e aprovado, que tanto São Francisco Salles quanto Campina Verde precisam e necessitam. e parabéns Wesley Gladys a todos que se deslocou de São Francisco Salles e Campina Verde que veio aqui. Parabéns. O primeiro passo foi dado, a iniciativa não ficou parada. E podem contar com a Câmara de São Francisco, com a Prefeitura, Campina Verde também, eu tenho certeza. E o que depender, a gente vai estar lá para estar apoiando, sim, essa causa tão importante. Que Deus abençoe a viagem de vocês de volta. Vamos com Deus na paz. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Faça a palavra agora Virgílio de Souza. Boa tarde a todos. Boa tarde ao prefeito da minha cidade, doutor Hélder, que se faz aqui presente, ao Alan Couto, nosso vice. E em nome de vocês eu cumprimento a todos. Interessante. Eu sou jornalista por profissão e trabalho com a região. A empresa que eu represento, sediada em Iturama, mas a gente faz toda a região do Triângulo Mineiro e do Noroeste Paulista. E em 2009, eu e o Hildo, trabalhando pela Prefeitura de Campina Verde, tivemos que passar por dentro, por União de Minas, e ir na Santa Vitória, numa viagem que, para a gente, foi uma jornada, não é, Hildo? E nós passamos, antes, por essa estrada. Saímos de Campina Verde, São Francisco, Iturama, União de Minas, e saímos em Santa Vitória. Um dia, uma odisseia. E eu queria te falar que eu passei lá nessa campanha política agora e está do mesmo jeito. Não mudou nada em lugar nenhum. Isso já se faz em 2009, em 2019, em 25 anos, 15 anos. Então, o que eu queria dizer é que parece que no nosso Triângulo Mineiro, ali no Pontal, parece que o tempo passa mais devagar. Quando a gente vê falar de um caminhão quebrado na estrada, ou atolado, ou uma van com crianças paradas, ou uma ponte que caiu, ou um carro que caiu na ponte, uma família que ali perdeu a vida, é que a gente está falando Rodrigo. Rodrigo, não é? E quando a gente fala com isso, eu gostaria até que você relevasse a forma que a gente fala, porque a gente tem uma maneira de ser muito incisivo na nossa região e a gente não mede muitas as palavras para fazer. Eu colecionei muita inimizade por aí por ser franco e direto igual o meu amigo que passou por aqui e falou. Mas não tem jeito da gente também posicionar e mostrar as nossas dificuldades se não for com um pouco mais de contundência nas palavras. Porque a gente, se sair hoje de Campina Verde, igual a gente sai e é obrigado a sair para trabalhar fora, igual eu ando a região inteira. Por exemplo, eu tenho dois veículos hoje. Se eu vou para Iturama, eu vou em uma. Se eu passar por São Francisco, eu tenho que ir no Jipim, eu tenho que ir em um Corsa 98 que eu tenho, porque é o que aguenta aqui lá. E olha que tem lugar, deputados, se você for comigo lá, nós não chegamos a tempo de tomar café na casa da Glide. É complicado. É extremamente complicado o que a gente vive. Quando, Rodrigo, você fala que a prefeitura podia fazer isso, fazer aquilo, eu vou chamar a atenção por uma fala do prefeito Helder. Quando ele fez uso da palavra, ele falou que estava precisando de uma patrol para poder dar uma assistência mínima lá. Porque o nosso município tem, as dimensões do nosso município é terrível. pela qualidade do que tem que se oferecer, não é, Helder? Então, o que a gente reclama nesse momento é que o governo de Minas, ele olhe para a nossa região como uma fronteira agrícola, que é isso que acontece lá hoje. E que para a gente produzir e trazer resultado para o Estado em termos de renda, primeiro, precisa de nos dar o suporte. O suporte nosso hoje é de trafegabilidade. Em muitos lugares na nossa região nós temos essa dificuldade. O escoamento da produção. Está aqui o nosso amigo produtor rural aqui, que diz que não chega o adubo, não sai a mercadoria, não escoa a produção e os nossos alunos não têm acesso à educação porque a van não chega. Como que a gente vai falar de futuro se a gente não tem a condição? Eu acho difícil escrever sobre isso sem falar da irresponsabilidade do governo. Eu acho muito difícil. E quando eu falo aqui para vocês, eu me emociono com isso. É porque eu estou há mais de 30 anos nessa luta e eu não vejo a vontade acontecer no coração de quem tinha que realmente acontecer, que é do governo. É responsabilidade, sim, do governo. nós tivemos um ganho já muito grande porque até há pouco tempo nós não tínhamos nem condição de sair para Frutal ou sair para Ituiutaba ou sair para Iturama. Isso veio acontecer há pouco tempo. Olhem para a nossa região enquanto a gente ainda está aqui porque a gente não sabe o futuro que a gente está deixando para as nossas crianças. é isso que a gente está falando. A gente não está aqui para falar de politicagem. Nós estamos aqui para falar de uma solução que a gente precisa. Aqui está a maior prova de maturidade que uma região pode ter. É quando vários segmentos que há pouco tempo, há menos de um mês, estavam aí lutando, brigando pelo voto na urna, mas aqui estão ganhadores, vencedores e vencidos. Estão unidos por causa disso. Eu agradeço a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Virgílio. Eu vou passar ao Rodrigo para as perguntas que eu te fiz. Rodrigo, mas deixar uma situação bem clara aqui, gente. O Rodrigo é um servidor. a gente tem que ter isso muito bem claro. E aí uma crítica que o Rodrigo possa transmitir lá, mas eu sei que não precisa o Rodrigo transmitir, porque lá alguém deve estar nos assistindo agora. Vocês têm certeza que alguém depois vai saber o que falou o Ricardo, o que falou o Jean? Vocês têm certeza. Uma crítica aqui ao governo. Quem tinha que estar sentado ali? era esse Rodrigo ou o outro Rodrigo, diretor do DR? Era o outro Rodrigo ou o governador? Ou então a gente tem que ter isso claro. O Rodrigo traz respostas aqui que talvez na mente dele ele sai lá fora. Eu falo isso com muita tranquilidade, Rodrigo, porque na mente dele talvez ele sai lá fora e fala, poxa vida, aquele povo tem razão. Mas o que ele pode trazer aqui para a gente? Então isso é para vocês entenderem que um governo que às vezes aparece nas redes sociais falando que Minas está no trilho, aparece fazendo videozinho fazendo pão de queijo, chupando manga, até o jornal fez uma postagem interessante quando eu fiz o projeto de lei e aí eles tentaram rebater o meu projeto de lei falando que aquilo era com o outro governador, mas já tinha seis anos que o grupo deles estava no governo. Quatro anos com mais dois do outro grupo que tinha apoiado eles. Então, assim, falaram que tinha dez anos que artigo lá, seis era do atual governo. Aí o jornal falando do meu projeto de lei, o governo criticando o meu projeto de lei das autorizadas de andar de avião, aí o governador fez lá uma postagem, chupando manga no final de semana, aí o jornal colocou assim, chupar manga, tudo bem, mas andando de carro, tem que andar de carro, mesmo que chupe a manga. E olha que eu venho da terra da manga, viu? Mas, então, Rodrigo, eu quero fazer esse reconhecimento aqui e que fique essa crítica aqui e que vocês entendam que os mesmos que vão pedir voto não têm a capacidade de mandar aqui para representar quem tem a capacidade de dar essa resposta, efetivamente de dar essa resposta, de ouvir todas as críticas aqui feitas, todas, mas que ninguém, que ninguém volte para casa achando, a luta só está iniciando, viu, gente? Jabuticaba demora oito, dez anos para dar, mas só chupa jabuticaba quem planta jabuticaba. então temos que plantar, que não seja a gente que vai chupar, mas os nossos filhos, os nossos netos, então, assim, porque nesse momento vai aparecer muita gente querendo dividir o movimento, presta atenção nisso, querem dizer, olha, fulano está ali é por causa de eleição, fulano está ali é por causa da esquerda, o outro está ali é por causa disso, o outro é do PT, o outro é disso, é daquilo. A luta é de todos nós. Se perder, perdemos juntos, se ganhar, ganhamos juntos. então que a gente possa cobrar de deputados da base do governador, que possam virar e falar para o governador na hora de votar um projeto, na hora de votar um veto para o governador, eu não vou entrar para votar não, mas você não é de minha base, só vou entrar se você apoiar aquele projeto de lei que está lá do doutor Jean Freire para estadualizar a estrada. É essa hora que vocês têm que cobrar também, dos deputados, de todos. O deputado, você está apoiando aquilo? Ah, estou, mas efetivamente o senhor está? Então, por que o senhor está votando projeto de lei do governador lá e não está falando que não vai entrar para votar se ele não fizer isso? Porque nós temos como refazer uma grande corrente aqui por essa e por tantas outras estradas. Rodrigo, eu passo para você para responder as perguntas que te fiz. deputado, só confirmando a questão, o governo tem ciência da PL, pessoal, foi confirmado aqui agora no WhatsApp aqui para mim que o governo tem ciência. Acho que agora são os trabalhos convencionais que a Assembleia faz em casamento junto com o Poder Executivo para que prospere ou não. É importante se aliantar, pessoal, esse trecho rodoviário não está sob responsabilidade do DR, então não tem atuação que a gente possa amanhã iniciar uma recuperação de um trecho que está com... A gente não tem essa responsabilidade, não tem um fiscal que tenha autorização para fazer isso. Então é uma responsabilidade técnica gigantesca para a gente aqui como servidor público. Eu sou de uma carreira de administração pública, tenho um propósito público gigantesco. Desde os meus 20 anos eu trabalho no setor de infraestrutura como estagiário, trabalhei com convênio de infraestrutura, projetos, trabalhei na gestão do Pimentel, trabalhei na gestão da Asazia, trabalhei na gestão atual agora do Zema. E assim, o que eu posso trazer como técnico, como servidor público para todos aqui, que as prioridades que são feitas atualmente dos investimentos públicos acontecem muito baseado na parte técnica e científica de levantamentos científicos de engenharia das rodovias. O trecho entrando, por exemplo, a partir da aprovação da PL, entrando para o DR, ele com certeza vai ter uma relevância muito grande. Agora, eu tenho muita sensibilidade com essa situação aqui e sou muito isônomo também com outras demandas similares a essa aqui dentro do nosso estádio de Minas Gerais. E aí, eu sempre parabenizo os deputados porque eles trazem isso para a gente aqui do ponto de vista do executivo, isso de alguma forma chega no governo, o governo também trata com cuidado isso para implementar isso de alguma forma dentro das possibilidades. E aí, foi aquele primeiro fala que eu falei que vai responder a sua parte. A parte das parcerias tornou-se uma pauta muito importante dentro da CINFRA, que nunca existiu dentro da antiga CETOP, nunca existiu essa parte das parcerias. Começou com o DR, o DR prosperou muito bem nos últimos quatro anos, e aí são iniciativas que podem tanto ser associadas ao caso que comentei com vocês aqui da Ciamiga, Associação Sul-Cocoleira, a gente tem parcerias com a Heine, que tem parceria com outras fábricas que também viabilizam a partir de recursos privados, a pavimentação, só que de ativos do DR. De ativos do DR. A gente tem essa capacidade de entrar naquele ativo e investir um recurso privado. Quando eu trouxe aqui que existe essa possibilidade, tem que ser muito bem arranjado isso, e esses arranjos, eles são priorizados tecnicamente, pessoal. Se chegar só o sonho, muitas vezes, não vai ser possível iniciar ali amanhã. Se chega já um projeto, já entra numa pauta técnica mais fácil de ser tratada com os técnicos que vão lá em loca, e vão assinar e vão fazer um projeto técnico. Vão pegar um projeto de uma prefeitura, fazer uma análise e validar esse documento. Então, é importante deixar claro que hoje a responsabilidade do trecho é municipal. Passando para o DR, aí se torna um outro contexto. Mas, enquanto isso acontece na Assembleia, essa aprovação dessa PL, é possível caminhar de outras formas. É possível conversar com a CINFRA, é possível aproximar com o governo, é possível fazer esses trabalhos técnicos que demonstrem já a maturidade e capacidade da prefeitura tocar um recurso de 160 milhões de reais. A gente tem algumas prefeituras que estão conseguindo fazer isso e o objetivo do DR não é executar esse recurso, pessoal. Nosso objetivo é, de fato, transmitir essa capacidade para as prefeituras terem autonomia e, brevemente, no futuro, também ter esse recurso para manter essas rodovias. Por isso que eu quis dizer que existem alternativas, existem parcerias. O caminho que nós estamos seguindo é um caminho muito sólido, muito técnico. A gente vai priorizar, de fato, os recursos que são escassos. A gente não vem fazendo implantação de rodovias. As implantações são associadas aos acidentes de Brumadinho e de Mariana. Se for o caso, também pode entrar na pauta a pavimentação do trecho diante da importância econômica e regional que isso tem. Então, são alternativas que é o máximo que hoje eu consigo atuar aqui como servidor e como técnico do DR e também os nossos diretores, o Rodrigo Tavares também. Eu peço até desculpas, não falei no início, o Rodrigo hoje esteve em Brasília de manhã cedo agora e deve estar voltando agora no fim da tarde, mas ele não pôde participar. E aí, pela facilidade, conhecimento aqui dos nossos deputados comigo, ficou mais fácil de eu participar, mas, pessoal, eu sigo à disposição. Vocês têm meu contato lá no site do DR, vocês podem entrar em contato conosco. O DR está sempre aberto a entender melhor. E, lógico, que uma maturidade maior dos assuntos proporciona também um avanço mais rápido. Acho que, antes de a gente esperar, deputados, só a PL, a gente pode também caminhar com outras alternativas que vão, se a PL prosperar, a gente ter mais rapidez e celeridade de tocar quando o ativo for passado para o DR. Acho que esse é o meu recado. Novamente, peço a todos que voltem com cuidado. Desculpe, a intenção não é sensibilizada, eu também quero ser franco para também não criar nenhuma expectativa em ninguém aqui, que o DR e o Estado vão de uma hora para a outra pavimentar o trecho. Existe toda uma legalidade por trás que tem que ser seguida. Mas eu quero desejar a vocês um bom retorno e me desculpem mais uma vez caso não consiga esclarecer todos os pontos. Há possibilidade, só que os arranjos são complexos que a gente tem que trabalhar para que eles aconteçam em frentes variadas, não só em uma única frente, que eu acho que, estrategicamente, eu como assessor estratégico posso falar, estrategicamente a gente trabalha com várias frentes. Então é bom ter várias frentes, a não ser a da PL, que é uma boa iniciativa atualmente. Muito obrigado, Rodrigo. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento de votação de requerimentos sobre a mesa de requerimento da autoria do deputado Lelé, da autoria do deputado Ricardo e de minha autoria. Excelente, senhor presidente da Comissão de Passação Popular. O deputado que se subserve é que a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública no município de Montalvânia para debater sobre a arbitrariedade cometida pelo IEF e Polícia Ambiental que tenha agido de forma equivocada e truculenta, multando indevidamente os agricultores, familiares atentados pelo INCRA, aplicando multas absurdas, irregulares, inclusive a maioria delas em desacordo com o estabelecimento pela legislação em que se tratando de área de produção coletiva e áreas certificadas demarcadas pelo INCRA. Excelente, senhor presidente da Comissão de Passação Popular, deputado que se subserve é que a vossa excelência nos termos regimentais para a realização de audiência de convidados para proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulação pelos 12 anos da criação da Delegacia Junta de Crimes contra Pessoa, Delegacia de Homicídios, de Montes Claros, a qual será representada no ato pela delegada doutora Francielle da Conceição Drummond Figueiredo, dos dois, autoria do deputado Ricardo, em votação de requerimentos, deputados que aprovam a permanência como estão, aprovado. Passo a presidência para o deputado Ricardo, para votação de requerimentos, autoria do deputado Leleco. Obrigado, deputado Doutor Jean. Requerimento de comissão 11.099, barra 2024. O deputado que subscreve aqui a vossa excelência no termo do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, que seja realizada audiência pública para debater o processo da concessão dos três de rodovias da BR-356, da MG-262 e MG-329, que compreende os municípios de Nova Lima, Itaberito, Rio Acima, Ouro Preto, Mariana, Caiaca, Barra Longa, Ponte Nova, Urucânia, Piedade, Ponte Nova, Rio Casca, sobretudo quanto à proposta da construção do anel viário no distrito Cachoeira do Campo, em Ouro Preto. Sala das Comissões, 31 de outubro de 2024. Deputado Leleco Pimentel. Requerimento de comissão nº 11.098, do barra 2024. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso VI, do regimento interno, que seja realizada visita técnica a pedido do povo indígena por ir à área de retomada no município de Itueta para reconhecer as condições que se encontram às mais de 50 famílias deste importante povo nas proximidades da usina hidrelétrica de Aimorés. Sala de Comissões, 31 de outubro de 2024. Deputado Leleco Pimentel. Resultação. Em votação, os deputados que se encontram permaneçam... Aprova. Desculpa. É muita informação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presidência dos trabalhos desta comissão ao deputado Leleco para a leitura de outros requerimentos importantes desta comissão. Nossa saudação de boa tarde a todos que estão aqui, pelo que ouvi, já avançadamente, aqui sob a coordenação e liderança do deputado doutor Jean, deputado Ricardo Campos, para que um dos passos para que se tenha a pavimentação asfáltica seja a estadualização do trecho e os cumprimentos aqui todos de Campina Verde, São Francisco de Sales, pelo movimento e pela luta. Sem luta, nós não temos muito resultado, não. Eu passo a ler os requerimentos de autoria dos deputados doutor Jean Freire e deputado Ricardo Campos. Requerimento para que seja encaminhado ao Ministério das Cidades, pedido de providências para que repasse recursos aos municípios de Campina Verde e São Francisco de Sales, em Minas Gerais, para que executem a pavimentação do trecho de 54 quilômetros da estrada municipal 070, tendo em vista que esses municípios não têm recursos financeiros suficientes para executar a obra e que nessa estrada, que hoje encontra-se em condições de, sem condições de trafegabilidade, é escoada a produção de soja, de cana-de-açúcar da região, o que prejudica o desenvolvimento econômico. Também, requerimento assinado pelos deputados Ricardo Campos e doutor Jean Freire, requer que seja encaminhado ao Ministério das Cidades pedido de providências para doação de pá carregadeira e moto niveladora ao município de Campina Verde para que possam realizar a manutenção de estradas vicinais da região, por onde escoam a produção de soja, cana-de-açúcar e suas más condições prejudicam o desenvolvimento econômico. Requerimento dos deputados Ricardo Campos e doutor Jean Freire, requer que seja encaminhado o Departamento de Estradas-Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, pedido de providências para que assumam o controle à administração, à manutenção e conservação da estrada municipal 54, também designada por DCV 070, trecho com 54 quilômetros entre os municípios de Campina Verde e São Francisco de Sales, devido à importância dessa estrada para a região, à falta de recursos financeiros dos municípios para a realização e manutenções necessárias. Requerimento dos deputados Ricardo e também doutor Jean Freire, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Governo a SEGOV, pedido de providências para que o Estado, por meio do Departamento de Estradas-Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, assuma o controle e a administração, a manutenção, conservação da estrada municipal 54, também designada por DCV 070, trecho com 54 quilômetros entre os municípios de Campina Verde e São Francisco de Sales, ou repasse recursos para que os municípios citados executem a pavimentação dessa estrada. Tendo em vista que esses municípios não têm recursos financeiros suficientes para executar a obra e que essa estrada, que hoje encontra-se sem condições de trafegabilidade, é escoada à produção de soja e cana-de-açúcar da região, o que prejudica o desenvolvimento econômico. Por fim, requerimento do deputado Ricardo Campos e deputado doutor Jean Freire, requer que seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Estradas-Rodagem de Minas Gerais, pedido de informações sobre a situação dos projetos executivos para pavimentação, manutenção das rodovias MG 211, que liga Capelinha, Setubinha, MG 214, que liga os trechos entre Capelinha e Itamarandiba e trecho de Itamarandiba, senador Modestino Gonçalves, com a LMG 678, que liga Araçuaí a Novo Cruzeiro e MG 406, no trecho que liga Pedra Azul a Almenara. Em votação, os requerimentos, os deputados que assim os aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Antes de devolver a presidência ao deputado Jean, peço desculpas, eu estava acompanhando pela TV Assembleia, esta importante audiência, vim aqui também para que a gente pudesse dar celeridade ao quórum e assim vocês já saem daqui com os requerimentos votados. Eu, deputado doutor Jean, deputado Ricardo, e o deputado Marquinhos Lemos do Partido dos Trabalhadores, não tenham dúvida que aqui na Comissão de Participação Popular temos tido todo o cuidado para pautas que são oriundas do nosso povo e acredito que vocês podem trazer para ali, além do agronegócio, sempre a figura do agricultor e da agricultora familiar, porque na Comissão de Participação Popular são esses os que nós mais lutamos, os pequeninos que também são prejudicados como todos os outros. Obrigado. Devolvo a presidência ao deputado doutor Jean Freire e agradeço pela votação dos requerimentos de nossa autoria. Muito obrigado, deputado Elegre, muito obrigado por ter colaborado aqui conosco também com a votação do requerimento e com a luta que sempre Vossa Excelência faz também junto conosco. Obrigado. E dizer, deputado, que também foi pautada aqui essa questão que você colocou, você, como sabe muito bem o direcionamento da comissão, nós falamos e os companheiros muito também dessa questão mesmo, de juntar forças com a agricultura familiar, porque é uma luta de todos e todas. Tem mais um requerimento, nós vamos deixar voltar na própria, acabamos de fazê-lo agora, mas voltar na próxima reunião, que é para que as notas tachográficas dessa reunião sejam anexadas ao nosso projeto de lei que está tramitando nessa casa. Bem, pessoal, eu agradeço a presença de todos e todas aqui nesse dia, gratidão. fiquei sabendo que a organização foi tão bem feita que tem um lanche no... Hoje eu tomei um lanche com o pessoal lá no nosso gabinete, mas, assim, disse que no ônibus tem um lanche legal, que tem até barrinha de cereal, que a turma disse que juntou lá que um deu um piques, outro deu um piques, teve piques muito legais lá. Então, que isso sirva de exemplo para as lutas. As lutas são assim, desde a luta para chegar até aqui. E aí eu quero pedir a vocês que esse movimento dê exemplo, dê exemplo para o Estado todo. E eu quero lembrar aqui um movimento que se chama Filhos do Vale, que conseguiu, com muita luta do nosso povo, conseguiu asfaltar um pedaço da BR-367. Eu quero lembrar aqui que há poucos dias atrás, há um mês e meio atrás, acho que são dois meses, é, é, uma companheira de luta, a Robélia, junto com o pessoal, agricultores, agricultoras familiares, né, fecharam a BR-367, né, conseguimos que o superintendente esse do DENIT fosse lá naquele dia, pegou avião aqui e foi lá, né, e me prometeu que até o final do ano buraco zero na BR-367. Eu quero aqui agradecê-lo porque está cumprindo e eu estava lá com o povo, né, eu tenho dito isso, deputado Ricardo, deputado Lelec, que saiu, que eu sei também da luta, assim, o importante é isso, né, não, eu falo sempre, eu já vi lutas no Vale de Etchonha, já vi o povo precisar colocar fogo em uma ponte de madeira, né, para que precisasse ali fazer uma ponte de cimento, tá, não estou aqui incentivando nada, pelo amor de Deus, né, nem esse é meu papel e nem sei se lá tem ponte de madeira, mas eu já vi o povo barrar a estrada, e aí nós temos que entender, e aí nós temos que ter o apoio, né, do pessoal, do agronegócio, da agricultura familiar, todo mundo, né, eu já vi o povo fazer isso como fizeram agora, né, lá no Vale de Etchonha, né, barrar a estrada de manhã e falaram, só saímos daqui depois que o deputado doutor Jean Freire chegar e a polícia querendo tirar, eu falei, não, eu estou indo, saí daqui, às duas horas da tarde, duas da manhã, eu estava com eles, comi a comida que eles comeram, dormi onde eles dormiram, né, até o superintendente chegar e prometer que as máquinas lá estavam, né, então eu quero dizer para vocês que vocês têm aqui um companheirinho de luta, eu não sei se vamos vencer, o que o senhor pode fazer por nós, doutor Jean, emprestar minhas mãos, meus pés, minha voz, a minha luta, isso vocês têm certeza, tá, e se por acaso um dia vocês barrar a estrada lá, ligue para mim, ó, o senhor está onde, o senhor pode vir aqui, eu vou, tá, porque quando a gente junta força, tá, e deixa de lado as coisas que nos separam, alguém é de outro partido, votou, eu não quero saber em quem votou, não quero saber isso, tá, eu quero saber que é preciso juntar força, porque as estradas atrapalham, principalmente, o nosso povo, né, são importantes para tudo, uma estrada em péssima condição como essa está, é um rompimento de direito humano, essa comissão poderia ser na comissão de direitos humanos, porque isso é romper os direitos humanos, poderia ser na comissão de saúde, porque isso é romper a condição das pessoas frequentarem os hospitais, ir ao hospital, né, por um problema de saúde, ir a um posto de saúde, sair de uma comunidade, ir para lá, poderia ser na comissão de agropecuária, porque impede a produção de chegar até os locais, poderia ser na comissão de transporte, poderia ser na comissão de assuntos municipais, poderia ser em muitas, qualquer comissão dessa casa, né, poderia ser na de energia, porque lá, com certeza, passa também, tem produção de cana que gera energia também, né, ou seja, poderia ser em qualquer comissão dessa casa, por isso é importante que vossas verdadeiras excelências que aqui estão presentes, possam procurar o deputado, a deputada, né, eu gosto de, em toda audiência, convidar os dez deputados federais e estaduais, quando eu faço isso lá no Jequitão, eu chamo os dez federais e estaduais mais bem votados na cidade, porque aí ganha força, ganha força, eu disse hoje para vocês e vou repetir, eu não sou ciumento, né, ah, é o doutor Jean que iniciou, eu não esqueço que fui eu que iniciei, que estou com o projeto de lei, esquece, fica aqui a minha fala, qualquer deputado, qualquer deputada que quisesse somar essa luta, né, sem dividir as pessoas, não é importante aqui dividir ninguém, né, eu creio que vocês aqui não querem saber, vocês não têm interesse em saber aqui quem é da direita, da esquerda, do centro, vocês querem saber que aquela estrada, que está essa, está no centro da atenção, se ela vai ser asfaltada, se ela vai nos levar com segurança, com dignidade aos lugares, né, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer, doutor Helder, parabéns pelo trabalho que faz, né, parabéns a vocês todos, parabéns ao nosso vice-prefeito Alain, né, que está aqui presente, aos vereadores, às vereadoras, que passado o momento eleitoral estão aqui presentes, né, meu amigo Hilton, parabéns, muito obrigado, você e o Hiltinho, de ter me trago para essa luta, né, porque eu costumo dizer o seguinte, eu gosto, não demora a entrar não, tem gente que fala, eu sou difícil entrar numa luta, eu não sou difícil não, eu sou fácil, né, e não demora a entrar não, e entro para valer e para ser, fazer parte dela, né, como eu peço vocês também para nos ajudar nas outras causas, né, nas outras pautas, porque lutar por uma região é lutar por toda Minas Gerais, né, depois vocês procurem saber as nossas lutas pela estrada que eu citei aqui, de Pedra Azul a Almenara, né, pela antiga Bahia Minas, nós estamos numa luta para voltar a levar o trem de ferro de Araçuaí para Caravelas, que foi uma maldade que a ditadura militar fez, tirando uma estrada de ferro, né, para, na época, favorecer as rodovias, né, a grande indústria de automobilística, né, e hoje o Vale de Equichon, não sei se vocês acompanham, mas é produtor de lítio, é uma região rica, 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 né, não é verdade que somos o vale da miséria, da pobreza, é rica, mas a riqueza vai para onde? Serve para quem? Assim como a região de vocês, né, é rica, 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 né, e a gente vai vendo que às vezes a gente pensava que a questão de uma estrada, eu nunca imaginaria de verdade que eu ia ver na região que mais desenvolve nesse estado uma estrada nessas condições, né, e por isso que nós fizemos esse projeto de lei, porque é preciso o estado ocupar esse papel e uma estrada que leva uma cidade a outra estrada, a outra cidade, uma cidade com esse potencial, por mais que os prefeitos se esforçam, ela não pode ser responsabilidade da prefeitura, ela não pode ser, ela não leva o povo da cidade simplesmente a uma comunidade, ela leva a uma outra cidade, duas cidades importantes dessa grande região que é o Triângulo Mineiro, né, importante para esse estado, então que o governador que rodou tanto o Triângulo Mineiro, que ganhou no Triângulo Mineiro, votação maior dele no Triângulo Mineiro, uma das regiões que ele foi mais bem votado foi a região do Triângulo Mineiro, que ele possa agora dar essa resposta, como foi muito bem dito aqui, a gente sabe, como entrar nessa situação, não gosto muito de entrar em situações específicas, mas, como foi dito, e é verdade, para asfaltar uma estrada que tem um determinado rancho, né, de uma determinada família, né, que eu não quero dizer quem é a família, né, aí tem dinheiro para, então o que nós pedimos aqui, que fique o primeiro pedido, né, que o governo do estado, que o UDR, fazendo diligência desse projeto de lei, diz o seguinte, nós topamos pegar essa estrada, né, nós topamos pegá-la e vamos cuidar dela, ou que seja em parceria com o estado, com os municípios, né, quando quer, quando tem vontade política, é possível fazer, e tudo na vida passa pela política, tá, é besteira a gente achar que não é a política que decide as coisas, é a política, política feita com responsabilidade, política feita sem vaidade, que eu sou do lado A, B, C ou D, tá, então, gratidão a todos vocês, muito obrigado, que a gente tenha um ótimo retorno, e eu quero pedir a vocês depois a gente tirar uma foto. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos.